Fala aí rapaziada, começando mais um Flow Sport Club, desse jeito aqui ó, tudo nebuloso, ó, pronto, agora limpou, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Começando mais uma resenha, hiper, hiper, gosta da palavra hiper cara? Cara, hiper é a mesma coisa que super, só que uma é latina e a outra é grega. Que isso, é muito conhecimento, não consigo acompanhar, como é que você tá cara? Tudo bem? Faz tempo que a gente não senta junto aqui cara, pra mim é sempre um prazer, você é mentiroso demais, é verdade, eu já sei que é mentira, mas eu te amo cara. Tá, tá bom. Talvez, talvez seja verdade. Vamos conversar hoje com o Lucas. Lucas, grande Lucas, CEO do São Bernardo, como é que você tá cara, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui cara, obrigado pelo convite. Tu tem cara de CEO mesmo cara? Tenho mesmo. Como que é cara de CEO? É, essa cara aí, pô. Exatamente essa cara. Eu tô preocupado. Um reloginho, uma cara séria, uma barba bem feita. Mas você sabe que essa nomenclatura, primeiro, principalmente que ela é nova, né, até nos meios tradicionais de qualquer empresa, e trouxe pro futebol há pouquíssimo tempo, né, mas eu me considero, na verdade, o executivo do clube, não me intitulo, eu acho que é só uma nomenclatura e nada mais. Ah, você é um executivo, só que o chefe dos executivos, né? Bom, antes da gente começar, deixa eu falar do esporte da sorte. Opa, coisa boa. Que é o nosso parceiro aqui, e é onde você entra pra transformar o jogo que você tá assistindo, ou o evento esportivo que você tá assistindo, deixá-lo muito mais emocionante. Boa. Você faz uma fezinha ali, e aí você fica torcendo praquilo que você apostou, tipo, número de escanteio. Um jogo ruim, assim, que você normalmente não assistiria, esse seria interessante de fazer. É, por exemplo, o último do Flamengo e Vasco. Boa. Vai assistir Flamengo e Vasco, tá aquela murrinha. O que que você faz? Você vai apostar num gol do Gabigol. No caso, se você apostou, você perdeu. Não era final, pô, não era final. É, não era final. Então, pô, é, mas é sério, é sério. Tem lá todos os eventos esportivos aí. Tem NBA, tem, tem, tinha, tinha um lance de tênis que teve lá no Rio, lá no Rio Open e tal. Boa. Tinha tudo lá, tem tudo lá no Esporte da Sorte. Mas se o cara não gosta de futebol, cara? Ah, dá pra ele brincar lá nos joguinhos que tem lá também. Joguinhos. É, e lembrando que todo dinheiro que você for colocar lá no Esporte da Sorte, é importante que seja um dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo, tá bom? Boa. Não é pra pegar o dinheiro do, sei lá, do mercado e colocar em sites de jogos, tá bom? Exato. Então, fique esperto aí. E se você tiver aquela grana que você já ia gastar mesmo, tipo, você ia no cinema com aquela companhia do Tinder que furou. Opa. Então, agora esse dinheiro tá meio que sobrando, você pode se divertir sozinho em casa no Esporte da Sorte, tá bom? Que no caso, pode ter retorno, o cinema não. Se você der uma sorte, você pode ter retorno, isso aí. Pode dar ruim ainda. Pode dar ruim. Pode acabar casando. Exato. Que aí é um retorno negativo. Então, entra lá no site do Esporte da Sorte, tá bom? O link tá aqui no comentário fixado e tem também o QR Code passando aí ao longo do programa. Beleza? Boa, legal. Tem uma figurinha hoje, Mulan? Figurinha? Olha lá. Caralho, isso aí é? Aí sim, hein? Tá com cara de puto, cara. E aí, Lucas? O que achou? Não, ficou melhor que o original, né? Maneiro demais. Olha lá, sabe o que é ali no fundo, cara? O famoso, também conhecido como Borussia Dortmund do ABC. Eu tô ligado. Voando. Que honra, hein? Que honra, hein? Inclusive, o código pra você resgatar essa figurinha... Bom, pra você resgatá-la, você tem que entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Borussia do ABC. Ah, é? Sério? Eu juro que eu não sabia. Claro. Mas, parabéns à produção aí. Aí sim, hein? Tão estudando, hein? Aí sim. Borussia do ABC, entra lá, você tem 24 horas pra resgatar a figurinha. Depois, se a gente para de emitir, só vai ter acesso quem resgatou nesse período, tá bom? Legal demais. Fica esperto aí. É bom pra completar tua coleção, pra adornar o teu perfil. E, principalmente, se você é um torcedor do Borussia do ABC, né? Opa, legal demais. Então, entra lá e resgata a tua figurinha, beleza? Show. Se quiser mandar mensagem pra gente, é nv99.com.br barra Flowsport Club. Ouviremos a voz sedosa de Mulambo quando chegar o momento. Boa. Nesse mundo de futebol, porque tu é advogado, né? Isso. Minha formação, na verdade, é no direito, né? Aham. Mas eu tentei jogar demais, né? Então, eu fui um jogador frustrado, né? Entendi. Eu passei por várias categorias de base no Brasil. Campo mesmo? Campo mesmo. Ó. É, fui pra Portugal, também não deu certo, eu voltei. E, quando eu me deparei... Tinha uma certa qualidade aí, tu foi até pra Portugal, pô? Não, tinha, mas não tinha força. É? Esse era um problema. Qualidade até, modéstia à parte, tinha. Mas não tinha força. Você diz força física mesmo? É. Porque, às vezes, o mental atrapalha também, né? Os moleques vão pra lá, ficam bolados e querem voltar. É, faltou força. Na verdade, eu acho que faltaram alguns ingredientes. Tá. A parte, nem acho que foi tanto da parte técnica, acho que foi, na verdade, o contexto familiar também, que atrapalhou na época. E, bom, e depois eu vou fazer direito, com 18 anos, 19 anos eu passo na faculdade, faço direito e já me declino imediatamente pra gestão esportiva. Fiz minhas especializações na Lei Pelé, depois fiz Universidade do Futebol, fui pra fora, entendeu um pouquinho de gestão, de como era gerir um clube, que era o meu sonho até então. E aí comecei a buscar oportunidades dentro do Brasil. E a grande oportunidade é quando eu conheço o Roberto Graziano, que é o dono do Grupo Magno, e ele me faz um convite em 2013. Ele, por uma indicação de um outro amigo, que conhecia já meu trabalho, me indicou pra gente fazer a gestão. Na época, ele tava comprando o Brinco de Ouro da Princesa, o Estádio do Guarani. Do Guarani. Todo aquele processo. Só o Grupo Magno, o grupo de fabricante também de relógios. Esse cara gosta muito de bola, hein? Gosta muito de bola. É porque, na verdade, a história do Roberto no futebol, ela começa em 92, 93 e 94, com aquele time de Djalmin, Amoroso e Luizão. Era o peito da camisa do Guarani Magno. Ele sai, depois de um tempo, com as frustrações normais que o futebol traz pra um investidor. Imagino que muitas delas. São muitas delas. Muitas delas. Imagina. São muitas delas. Você já sabe. E em 2013, ele me faz o convite. Fala, olha, surgiu uma oportunidade. Eu gostei demais de você. Acho que o nosso papo deu muito certo. Deu realmente uma liga muito grande, assim, da maneira de pensar futebol. E a gente estarta esse trabalho em 2013. Mas, peraí, o que você estava fazendo pra você estar nesse meio aí? Naquele momento, eu tinha recebido um convite. Eu tinha vindo de fora e eu tinha feito o prefeito da capital do Tocantins, que é o primeiro prefeito de capital gringo no Brasil, chamado Carlos Amasta. Ele me fez um convite e falou, cara, meu sonho é colocar um time do Tocantins no Campeonato Brasileiro. E eu tinha outras propostas no Brasil, na época. Mas a forma como ele conversou comigo, a forma como ele me vendeu aquele projeto, foi muito interessante. E eu falei pra ele, cara, eu acho que então eu preciso te apresentar o que nós vamos precisar de estrutura. E ele falou, cara, o que você precisar de estrutura, nós vamos ajudar, nós vamos estar juntos, nós vamos estar perto. Eu quero que o empresariado da capital também esteja perto. Fiz uma reunião muito bonita na cidade. Não conhecia a cidade, nunca tinha pisado lá. E aceitei o desafio. E o Carlos e o Roberto tinham uma ligação de amizade, porque eles tinham feito um shopping junto, em Floripa. Quando o Roberto fala, cara, eu vou entrar numa empreitada novamente aqui em São Paulo do futebol, na época o cara fala, não, o cara certo é esse cara aqui, porque eu tinha levado o clube à final do campeonato lá depois de 11 anos. E aí eu venho pra São Paulo, converso com o Roberto, tento entender, na verdade, o processo como um todo, o que ele pensava fazer. E acho que encaixou muito as ideias e dali a gente começa o trabalho juntos. Entendi. Cara, que legal isso daí. É bom ver. É gostoso de ouvir. Porque assim, você é um cara do meio do futebol já, né? Sim. E geralmente a gente vê o CEO... É que nem você falou. Qual é a cara do CEO? A gente imagina o cara com essa camiseta. Esse relógio é Magna? É Magna. Você acha que eu não sou bobo, né? Ele vem gruto pra ver, né? Os outros eu joguei tudo fora. Só faltou um pra gente aqui, um presentinho, né? Não, vai chegar. Vai chegar? Vai chegar, pode ficar tranquilo. Ah, isso sim, bom demais. Mas é legal ver, cara, como... Caralho, tem mó filho de cego tu, né? Ah, tem que aproveitar as oportunidades. Não custa nada, né, vô? Não custa nada, vai que cola, né? Não, mas é legal ver como funciona, cara. Porque a gente sempre imagina que o CEO é só um cara que tá ali pra fazer a gestão, porque é isso que eu vou te perguntar. Pra fazer essa gestão, mas a gente não imagina que o cara também é do esporte. Isso faz muita diferença quando você vai trabalhar nessa área, né? Eu queria que você explicasse pra gente como funciona um CEO dentro de um... O São Bernardo hoje, ele é uma empresa. Ele virou uma SAF, de 2022 pra 2023. Mas ele sempre foi... Nasceu como um clube empresa. Ele nunca foi um clube social. Desde que nasceu, ele sempre foi um clube empresa, que pertencia a um grupo político de São Bernardo. Ele sempre teve um viés político, a verdade é essa. E quando nós fizemos a compra, o nosso grande senão era desmistificar a parte política dentro do clube. Isso foi... Desses três anos que nós estávamos à frente do clube, e o primeiro e o segundo, até metade do segundo, foi uma luta pra desmistificar essa história, que nós somos totalmente apartidários. Nós não estamos fazendo futebol com o interesse político da cidade. Nós estamos fazendo futebol porque a gente entende isso como um negócio. E falando do CEO, na verdade, como eu disse, a nomenclatura ficou essa porque, na verdade, é uma visão que eu tenho macro do projeto todo, e todos os departamentos estão sobre a minha batuta, ou a minha análise. Vamos usar dessa forma. Até mesmo porque eu dou muita liberdade pra todos os departamentos, acho que o departamento tem que ter autonomia, obviamente assistida, mas tem que ter autonomia. Mas eu sou executivo de futebol, então eu não faço somente a gestão administrativa do clube, mas como, por exemplo, a montagem de todos os elencos do São Bernardo foram feitas por mim. Então, eu acho que isso é um plus que eu trouxe pra dentro do projeto, na minha posição de um cara que já tinha uma expertise pra isso, porque eu estudo futebol há 14 anos. Eu cheguei num momento da minha vida que eu tinha mil jogadores cadastrados no meu computador e que eu fazia atualizações deles semanal, de lesão, gol, passe certo, passe errado, antes de existir os softwares. Hoje que me traz tudo isso, eu não preciso mais, obviamente. Hoje tem softwares russos, israelitas, que trazem isso tudo pra gente. Mas eu já fazia isso antes mesmo. Então eu era um maluco, um cara que assistia... Cheguei a assistir 12 jogos num dia. Caceta, cara. Tem tudo isso de jogo no dia? Não, reprisados, né? Ah, sim. Eu fazia um conglomerado de jogos que eu queria assistir porque eu queria conhecer jogadores que eu ainda não conhecia, então eu passava um dia inteiro assistindo. Então, assim, na verdade, isso custa até... Essa telhada aqui que caiu aqui, custou tudo isso. Depois ele te passa uma ajudinha. Eu, tá bom? Mas é legal, isso quer dizer que você vindo do futebol faz com que você tenha essa visão, né? E é isso que eu queria que você explicasse pra gente. Quais são, né? Você já falou algumas, mas sim. Quais são as suas atuações gerais dentro do São Bernardo e como que elas impactam diretamente nos gramados? Porque você falou que você monta o elenco. Então você tem um conhecimento absurdo dos atletas que você vai levar pra lá, o que eles vão entregar. Inclusive é um dos grandes erros que os clubes cometem, que é você, pô, você vai fazer uma pesquisa de mercado, eu tenho esse atleta aqui. Por que eu quero trazer ele? Por que ele agora tá em alta ou por que ele realmente vai suprir uma carência do meu elenco? Qual que é a sua parada de ir atrás do atleta? O que que você analisa pro São Bernardo? Esse ponto que você acabou de falar, eu acho que ele é crucial e talvez ele seja um dos grandes pontos positivos do nosso projeto. Porque hoje a contratação, ela tá mais embasada no que o atleta tá apresentando numa outra equipe, com uma outra plataforma de jogo, com outro modelo de jogo, com uma outra forma de pensar o jogo. e às vezes a sua equipe não pensa dessa forma, o seu treinador não pensa dessa forma. Então eu acho que ainda as pessoas que montam o elenco do Brasil, que tem essa responsabilidade que é gigantesca dentro de um processo, uma vez eu ouvi isso do Petralha, no Atlético de Poenense, que é um cara que tem os seus discursos pesados, tem N situações, mas é um cara extremamente low profile em relação e um cara que se preparou pra trazer os melhores métodos de contratação. Pra mim, hoje, os melhores métodos de contratação de jogador estão dentro do Atlético Paranaense e do Palmeiras, porque eles remodelaram isso. Então você enxergar a parte interna do clube, enxergar o modelo de jogo, entender qual é o perfil do seu treinador, que aqui no Brasil se troca de 90 em 90 dias, isso é um grande erro também. Então assim, eu acho que são essas coisas que fazem com que eu busco uma característica de jogador especial pra minha plataforma de jogo. Tem um ponto aberto, que joga com o pé na linha, que não joga no meu time. Porque o meu time, o extremo joga por dentro. Num 3-4-3, o meu extremo tem que ter um jogo associativo muito interessante, ele tem que ter um jogo associativo, um jogo próximo, passe curto, inteligência, raciocínio rápido de jogo. O ponto, a pé na linha, joga de outra forma, porque senão o meu ala joga num 3-4-3. Como que o meu ala vai passar aqui? Esse tem que vir por dentro. Pra ele dar passagem pros demais. Então você tem que pensar num todo, na verdade, nas características que aquele jogador vai atender o meu modelo de jogo. E falando em relação às minhas atribuições, até chegar ao campo, obviamente que todo o planejamento, controle de orçamento, porque no São Bernardo, o que eu sempre conversei com o Roberto e falei que a gente faria diferente? O mês tem que ter 30 dias. O quinto dia útil, nós temos que ter muita responsabilidade. com o quinto dia útil, porque o cara vence a escola da filha dele, vence o plano de saúde da família dele, vence o aluguel, ou vence a prestação da casa, do jogador. E a gente tem mania de enxergar o jogador só como jogador. Ali são seres humanos e a relação do dia a dia, ela só fica saudável no momento que você consegue construir algo nesse sentido, com muito respeito. E eu acho que dessa forma, controlando o orçamento, todos os departamentos como a gente faz, departamentos enxutos. Eu fiz questão de fazer departamentos enxutos, que eu não gosto de cabine de emprego dentro desses clubes sociais, com um monte de funcionários que acabam não tendo nada para ofertar no dia a dia. Nem são culpados, não estou dizendo que eles são culpados, mas eles não trazem nada para o dia a dia, não rende. E acaba que fica um monte de gente, um orçamento extremamente fora do contexto, fora daquilo que arrecada até mesmo. E aí começam esses problemas que a gente enxerga no dia a dia. Essa é a principal fonte de receita? No nosso caso, não. Quando nós montamos o business plan desse projeto, eu sempre disse que, junto com o Roberto, que o resultado econômico não precedia o resultado esportivo. Não precederia em momento nenhum. Por quê? Porque nós tínhamos o São Bernardo com um campeonato, Série A2 do Campeonato Paulista. A gente tinha alguns anos para conseguir colocar esse clube nas principais plataformas do futebol brasileiro. Quais são? Paulistão, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Essas são as três plataformas que o São Bernardo precisa. Aí da Série B para a Série A, é questão de detalhe, um ano sobe, pode ser que permaneça um pouco, depois volta. Isso é natural do mercado. O desejo é que não volte, mas pode voltar. E depois nós vamos nos preparar de novo para bater na Série A novamente. Mas essas seriam as três plataformas onde o clube teria solidez financeira também. Entendeu? Porque ainda o São Bernardo, no seu segundo calendário, tem um déficit, um gap financeiro grande, que é onde o grupo tem que aportar. Mas nós estamos a um passo de equilibrar todas as contas do clube. Com o Paulistão, Copa do Brasil e Série B, se Deus quiser, em 2024. Que esse é o nosso desejo. O nosso principal foco do ano é o acesso da Série C para a Série B. E em relação à venda de jogadores, é óbvio que quando você, no nosso caso, por exemplo, eu sou um cara que gosto de fazer um mix de jogadores experientes com jogadores que... Não vou dizer aposta, porque essa palavra é muito usada no futebol, mas é jogadores que estavam em outros clubes, na iminência de subir para o profissional e muitas vezes não tiveram a oportunidade. Eu fico muito de olho nessa camada. Entendi. Nessa camada de jogadores. Isso é onde eu peço que a minha análise de mercado e eu junto, a gente mais olha essa faixa. O Christian Barletta é o exemplo. Então, foi um exemplo exatamente esse. Então, assim, é óbvio que... Foi assim que tu contratou o Christian, então? Foi assim. Foi assim. Ele estava na iminência ali de sub-20, sub-23, profissional. E no Joinville, quando nós assistimos, eu pedi três jogos para eu assistir completo, porque eu já tinha... Eu tinha um treinador na época no Joinville que eu conhecia muito, que tinha trabalhado comigo no Guarani. Eu liguei para ele de imediato. Quando eu terminei de assistir os três jogos, ele falou, não pensa duas vezes. Então, são tomadas de decisão que eu, graças a Deus, eu num clube social hoje, como eu já trabalhei, eu teria talvez um tempo para conseguir viabilizar isso. Isso me engessava muito. E hoje eu tenho essa mobilidade rápida, porque ligar para o Roberto, ele fala, você está com a decisão tomada? Estou com a decisão tomada, então vamos fazer. Então, isso me ajuda muito no dia a dia. Isso é um ganho muito grande no dia a dia do clube. Mas a venda de jogador vai acontecendo naturalmente dentro de São Bernardo. Mas ela não precede o resultado esportivo. Legal. Falando de venda de jogador, a gente vai falar do Christian daqui a pouco. Mas daqui a pouco a gente pergunta sobre ele. Mas em cima disso que ele te perguntou, é interessante saber como funciona esse raciocínio, porque a gente vê hoje, principalmente nos campeonatos estaduais, e você pode me informar melhor disso, times montam um plantel inteiro, acabou o Paulista, vai todo mundo embora. E aí fica nessa repetição, nesse looping. No São Bernardo não tem isso, então? Não. O ano passado, por exemplo, que nós tínhamos, você viu o ano passado, nós tínhamos um degrau muito grande de competição. Nós tínhamos o Campeonato Paulista, a estreia do Campeonato Paulista depois de muitos anos, e nós tínhamos uma Série D do brasileiro. Então é óbvio que eu sabia que eu tinha montado um time do Paulistão que não ficaria para a Série D. A maioria, né? Porque é um degrau muito grande das competições, né? E até para a nossa surpresa, o jogador que ele chega no São Bernardo, ele enxerga um ambiente tão favorável, tão tranquilo, um dia a dia tão saudável, que muitos jogadores que eu imaginei naquele ano passado, que não ficariam, que tiveram proposta de Série B, eu vou dar um exemplo rápido, o Matheus Salustiano, o zagueiro. Ele teve várias propostas de Série B. Ele falou, cara, eu não vou sair, eu acredito no projeto. O projeto é incrível. Eu vou ficar na Série D e nós vamos subir. Ô louco, muito legal. É, muito legal ouvir isso do Vitinho, o melhor meia do Paulistão, na minha opinião, disparado. Tive uma infelicidade da lesão. Fez um LCA, um ligamento cruzado, agora não jogou contra o São Paulo. Então assim, são jogadores... Eu usei dois exemplos rápidos aqui, mas tem muito mais lá. Jogadores que entenderam o projeto, que preferiram ficar e desse ano eu já tenho um pouco melhor, porque eu tenho o Paulistão e tenho o Série C agora, com o objetivo de acesso. Também acredito que eu vá conseguir manter 75% desse plantel e nós vamos muito forte para a competição. Então o São Bernardo, eu procuro defender o clube juridicamente. Como que defende o clube juridicamente? Contrato bem feito. Não contrato temporário. Contrato de 90 dias. Isso para mim não encaixa. Quer dizer que eu não confio naquilo que eu estou montando. Se eu monto um jogador para 90 dias, é óbvio que tem uma exceção, outras de um cara mais caro, um cara que eu não tenho orçamento no segundo semestre para atender ele. Obviamente eu faço um contrato mais curto, mas um cara que eu acredito, geralmente eu faço contratos mais longos. Perfeito, é legal saber disso, porque a gente vive num futebol tão amador, infelizmente, e eu estou falando de clube de Série A. Isso é muito interessante de ver mesmo. Agora, eu já vou gastar essa pergunta, porque eu tenho que falar que... Eu sou coringão, né, moleque? Eu tenho que perguntar sobre o Christian. Tem muita coisa rolando, está muito bem mesmo o Christian. Despertou interesse de vários clubes, presumo eu. E eu queria, se você não soubesse, obviamente você sabe, mas se você não puder responder, não precisa. Mas eu vou te perguntar mesmo assim, tiveram muitos clubes, presumo eu, atrás do Christian. E tem alguma coisa de concreto hoje, de interesse do Corinthians em cima do Christian? E qual é a possibilidade hoje... O Christian vai terminar o Campeonato Paulista, obviamente. Mas hoje, qual é a chance do Christian sair do São Bernardo? Seja para o Corinthians, seja para qualquer outro clube da Série A. Tiveram várias procuras, não foi só uma não. Porém, o Corinthians foi o primeiro a nos procurar. E acho que isso tem valor em qualquer tipo de negociação. O clube que nos procurou primeiro, que nos pediu, poxa, se vocês forem realmente fazer a negociação, nos dê prioridade. Nós já tínhamos... Eu já tenho uma boa relação, eu, Roberto, tanto com o Alessandro, quanto com o Duílio, quanto com o Roberto de Andrade. Eu acho que o todo fez com que a gente prestasse muita atenção ao que o Corinthians vinha nos procurando. Conversei com o Alessandro por várias vezes. E nós, sim, começamos a ouvir a proposta do Corinthians e dizer para os outros clubes, se não houver um fechamento com o Corinthians, se não houver um entendimento final, sim, nós abrimos as possibilidades para os demais. Mas nós não queríamos fazer leilão, porque aquilo não é o nosso perfil, não é o que a gente queria levar para a negociação, até mesmo porque nós estamos em um momento importante do campeonato, não queríamos que ficasse saindo muita coisa na imprensa, como se fosse um leilão do jogador, não é isso. E o próprio desejo do Christian também era jogar no Corinthians. Isso é fundamental, eu diria. Então, acho que tudo isso foi muito importante para a negociação, a forma como o Corinthians também nos respeitou. Eu dei uma entrevista esses dias dizendo que eu respeitei, que o São Bernardo, eu, quando falo eu, falo na pessoa do São Bernardo, na pessoa jurídica do São Bernardo, o São Bernardo respeitou o Corinthians não colocando o jogador para jogar a Copa do Brasil. E, óbvio, que quando o momento que a gente acaba não ganhando o jogo da Copa do Brasil, também, você já imagina. Mas isso é um processo natural do futebol. Eu não podia, naquele momento, nós não podíamos colocar, porque senão ele estaria inviabilizado de jogar os outros jogos pelo Corinthians da Copa do Brasil. E a gente entendeu o momento, nós queríamos que fosse dessa forma, não queríamos que fosse dessa forma, mas tivemos que respeitar o contrato e respeitar a relação que nós temos com o clube, que nós estamos falando, talvez, dos maiores clubes do Brasil, se não for o maior. O maior, sem dúvida. O maior, mas disparadamente. Disparadamente. Não, Flamengo. Vai, calma, vai, calma. Não, nós estamos falando, às vezes falaram de dois maiores, com certeza, Flamengo. E nós temos que também ressaltar o que o Palmeiras vem fazendo, né? Para mim, eu sou um cara que admiro muito o trabalho do Palmeiras, conheço muito bem o Cícero, falo com ele direto, conheço um pouco do trabalho do Abel, porque venho acompanhando há muito tempo. O trabalho que os caras também vêm fazendo é incrível e merece realmente tudo o que vem acontecendo. Eu acho que o futebol é isso. O futebol brasileiro precisa se preparar, porque vai haver uma mudança muito grande no cenário. As SAFs, elas chegaram para ficar. Eu não acredito que isso seja uma coisa temporária. E sim, essa visão empresarial, essa visão de fazer futebol de forma profissional e desmistificar um pouco dessa parte cultural que o Brasil ainda tem. É o nosso grande quebra do paradigma, porque culturalmente ainda nós estamos muito atrás. Imagino, imagino que sim. E ó, Cristian, seguinte, meu irmão. Derruba o Palmeira. Derruba o Palmeira agora, tá bom? Aí você vem com nós, chega tranquilo. O quê, pô? Chega tranquilo. Chega tranquilo. É, né, já pensou? E aí, ô, Cristian. Cristian, tu, de um lado, Yuri e Calvo. Porra. Comeu São Paulo do além, Ale. Se liga, rapaz. É, tomara que assim, que a gente consiga... Acho que o principal objetivo, na verdade, é tirar o Abel, né? Sim. Estou de acordo. Esse é o principal objetivo. Cara, porque o Abel, o Abel, na minha opinião, é o melhor técnico em atividade no Brasil, mas disparado. Concordei. Mas muito longe. Concordo. E, porra, e assim, é meio desonesto o que ele está fazendo ali no Palmeiras, porque assim... Desonesto. Não tem aquela parada de... Ali não rolou aquele lance dos 90 dias vai embora, né? Ele está fazendo um trabalho ali contínuo há mó tempão e de uma qualidade que é invejável. Invejável. Então, porra, é... Chega. Só isso. Vai para a seleção brasileira. Vai para a puta que o pariu, porra. Mas vai embora, né, cara? Pô, pelo menos... É que eu fico pensando, pô, o meu português foi embora. Sim, com... E o deles não vai por quê, né? Pô, o meu português campeão foi embora. Vai embora. Mas ele conseguiu, né? Ele conseguiu... Acho que ele conseguiu estabelecer uma forma de... Um dia a dia, uma forma de trabalho, uma forma de entender o jogo. Ele se adaptou no Brasil. Não sei se vocês se recordam, ele não teve só momentos lindos. Ele teve momentos difíceis. Sim. As pessoas te fecharam a cabeça dele. E esse momento é que a diretoria... Que eu tiro o chapéu para a diretoria que acredita no projeto. que acredita e que sustenta. E esse é o momento chave do negócio. Pô, mas é muito difícil. Você está na mesma posição de decidir acreditar ou não no projeto, cara. É difícil. É, deve ser complicado, cara. É difícil. Eu tive um momento, você sabe, eu tive um momento na Série A2 do Campeonato de 2020... 2020? Não, 2021. 22, nós jogamos o Paulistão. Isso mesmo, 23, Paulistão, 2021. Nós tivemos o... Eu tive o Ricardo Catalá. Eu tive a infelicidade de ter o falecimento do Marcelo Veiga conosco. O professor Marcelo Veiga morre de Covid. E eu tenho que fazer a troca do comando em seguida. Eu não troquei durante o campeonato porque eu não tive coragem. Eu continuei o campeonato com o auxiliar técnico dele na época em respeito a ele, mesmo que custasse o campeonato. E em seguida eu decido pela vinda do Ricardo Catalá, que é um grande treinador. Red Bull, Pão de Açúcar, um cara com um conceito muito interessante. E ele vem. E ele demora um tempo para a gente conseguir... para ele conseguir fazer com que o elenco entenda aquele modelo de jogo, aquela forma de pensar. Ele é um cara muito duro no dia a dia. E muitos... A gente, na Série A2, com um investimento, talvez um dos maiores investimentos da Série A2, e nós brigando ali na sétima, na oitava posição, sexta... E o mundo inteiro do futebol falava que a diretoria estava tomando a decisão errada de manter. E eu tinha a convicção, tanto eu quanto o Roberto, que nós estávamos fazendo o caminho certo. Era só questão de tempo, de adaptação. e nós somos campeão. A gente classifica em sétimo e nós somos campeão no campeonato. Então essa é uma decisão. Essa vai de confronto agora com o que nós acabamos de falar. Acreditar no projeto, dar sustentação. Agora, óbvio, quando você perde a convicção, aí você tem que trocar, não tem jeito. É. E assim, no teu caso, eu suponho que... Imagina tu sofrer essa pressão sendo o executivo do Corinthians. Deve ser o inferno, meu irmão. Você multiplica por... infinitamente. É. Deve ser o inferno. Então assim, nesse ambiente de inferno que a gente está... Que, assim, culturalmente a gente está inserido, porque o torcedor, ele não quer saber, irmão. Ele quer a porra do resultado. E pô, no meu caso, por exemplo, a galera fala pra mim, ah, tu quer que o VP caia, que não sei o quê e tal. Eu, pô, meu irmão, o VP já está lá. Agora vamos torcer pro VP, porra. Senão a gente não vai ficar fazendo essa porra de ficar trocando técnico toda hora. agora é o pior jeito. Vai chegar uma hora que não tem mais opção também, né? Eu acho que assim, se a gente, vamos lá, não é possível, tá, que o VP não interna de futebol. Não é possível. Não, não. Então, porra, o que a gente precisa... É assim, tem uma parada que a torcida não quer saber dessa porra. Não, não. Quer que não venha resultar. Perdeu pro Vasco. Pô, estamos perdendo pra todo mundo. Essa é verdade. Que gostoso isso. Que delícia. Ah, você pode falar de novo. Estamos perdendo pra todo mundo. Como é que aquele time do Flamengo tá perdendo pra todo mundo? Mas pode falar uma coisa do VP que eu falei pra galera? Cara, é o seguinte, o cara sentiu. E é o que eu falei aqui na mesa pro pessoal. O VP, ele fez cagada, ele sabe que fez cagada e, cara, ele vai se apresentar e, assim, cara, você pode chamar o cara de, sei lá, de covar, de qualquer coisa. Você chama o cara de mau caráter, porra, irmão. É pesado. E é o que ele tá sendo chamado no Brasil inteiro. Sai matéria do Flamengo perdendo com o Vitor Pereira e é só falando disso. Que ele trocou um time pelo outro, deu uma palavra e depois voltou atrás. Cara, o cara ficou conhecido como mau caráter, tá ligado? Ele sentiu isso, cara. O VP é bom, eu te falei. Mas é isso. E outra, tem a parada de jogador conversar com o jogador, cara. Você viu quando os caras vão lá na arena conversar, quando o Flamengo vai jogar na arena? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, todo mundo levanta pra falar com o Cássio. Sabe com um cara desse falando com os caras? Pô, esse cara é traíra mesmo. Esse cara, velho, não tem como. O cara sentiu. O que acontece no VP no Flamengo é que ele sentiu, cara. Eu tenho a impressão de que ele não tinha noção da dimensão do que ia acontecer na troca. Bem possível. Como ele não conheceu o Brasil a fundo, por ele não conhecer essas duas maiores torcidas do Brasil, ele trocou um pelo outro dos dois maiores clubes do país, falando em número de torcedores. Ele acha que ele não tinha noção do que poderia acontecer. Eu, particularmente, quando vi, falei, cara, que loucura. Eu fiquei assustado. Porque eu fiquei preocupado com a pessoa dele. E o Lucas? Cara, esse cara tá morto, tá fudido, velho. Se liga, Lucas. Vamos lá. Se tu tem um técnico no teu time que é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores... Ele vai, ele vai. Tu tira esse cara, meu irmão. Porra, tá ligado? Eu acho que, pra mim, a grande cachorrada tá aí, sabe? Tudo bem, tem o lance do VP falar uma parada aqui e desfalar ali, não sei o quê, mas pra mim, a maior vítima de cachorrada que tem é o Dorival. Porra, eu concordo, mas eu acho que é uma das. Olhando pelo lado do Flamengo, com certeza, mancado com o Dorival. Mas, cara, você acabou de dar um monte de exemplo aí do que é você fazer um futebol sério, sabe? Cara, você chega aqui e eu falo, Igor, não posso mais fazer o Floresport Clube, cara, eu tenho que cuidar da minha sogra, ela tá doente, tá pra morrer. Aí eu saio daqui e vou pra um outro podcast aí. Pra falar, esse cara tá de sacanagem. É, não, a torcida do Corinthians foi foda também. Foda, então é cachorrada pra todo lado. É, muita cachorrada envolvida nisso daí. E, pô, meu irmão, tu já viu relacionamento que começa com traição acabar bem? Não, nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Mas você sabe que o Marcos Braz, eu acompanho bem também o futebol carioca, o Marcos Braz, ele deu uma declaração que é muito importante nesse processo. ele disse o seguinte, eu não sei se ele disse isso depois já com tudo que aconteceu ou se realmente isso é um entendimento que aconteceu naquele momento que ele fala. Ele disse o seguinte, ele falou que mesmo que não viesse o Vitor Pereira, eles já tinham tomado uma decisão interna de que o modelo de jogo e a forma de jogar do Dorival não agradava o plantel, não agradava o perfil de jogadores que o Flamengo tinha. Essa foi a entrevista dele. que a tomada de decisão dele já estava, já existia. Agora, eu não sei se essa tomada de decisão ela existiu mesmo ou se é por devido a tudo que está acontecendo. Exato. Então, aí nós estamos... Mas se isso for verdade, que vão partir da premissa de que ele falou a verdade. Aí ele perdeu a convicção, aí a diretoria perdeu a convicção do Dorival. essa é a verdade. Exatamente. Que coisa, né, cara? Que coisa. Isso é muito louco. Deixa eu te perguntar sobre o Zanardi. Quando você vai... A gente acabou de falar como funciona essa avaliação de jogador. E a gente precisa trazer jogador, obviamente, que o técnico queira, com o estilo de jogo que o técnico quer ter. Quando você contrata um técnico, a premissa é a mesma. A gente tem que olhar... Eu estou te perguntando isso. O que eu imagino que seja. Você tem o seu clube, então eu quero jogar um futebol para frente. Eu não quero jogar um futebol reativo, eu não quero jogar... Propositivo. Exato. Eu quero jogar um futebol que eu vou propor o jogo. Obviamente, você vai no mercado buscar um técnico que tenha essas características. Coisa que muito clube da Série A não consegue fazer. Ou então, contrata um técnico para tapar buraco, manda técnico campeão embora. Infelizmente. Como é que funcionou para você? Porque o Zanardi vem do Sub-20 do São Bernardo, se não me engano. Como é que funcionou para vocês olharem para ele? Foi... Pô, ele já está aqui, vamos levar. Ele tem o perfil. Eu não preciso ir buscar um técnico de fora porque esse cara, ele sabe, ele conhece a estrutura, ele sabe como conduzir essa molecada, essa garotada. Como é que foi contar com ele no elenco? Eu conheço o Márcio, na verdade, nas categorias de base do Corinthians. Eu acompanhei ele. Foi um cara multicampeão no Corinthians, somente nas categorias de base. E ele sai do Corinthians. E depois de um tempo ele vai para a portuguesa, aqui é a portuguesa de São Paulo. E ali eu a fundo começo a acompanhar realmente um pouco do trabalho dele porque eu tive uma proximidade. E quando eu sentei com ele, eu enxerguei nele um jovem, até então. E ele é jovem ainda também, novo. Qual a idade dele? Acho que o Márcio está com 42. 42. É muito novo. E uma forma de enxergar o jogo de uma forma propositiva, da forma como nós acabamos de falar. Bom, eu levo ele para o Guarani, para o Sub-20 do Guarani. Na verdade, ele faz um trabalho incrível na base das portuguesas. Ele leva a portuguesa à semifinal da Copinha São Paulo, algo que não acontecia há muito tempo. Acho que ele perde para o Flamengo o jogo, se eu não me engano. Depois ele vai para o Guarani. A gente faz mais uma grande campanha. A gente perde para o São Paulo, do Antony, aquele time do Antony. Na semifinal também da Copinha. E depois ele vai para o Santos. A gente continua acompanhando. E depois, quando a gente compra o São Bernardo, eu falo para o Roberto, vamos trazer ele para o Sub-20, porque agora eu preciso preparar ele para o momento certo para o profissional. Você já tinha o cara pronto. Não, já tinha o cara. Na verdade, eu já idealizava que ele é um cara. Ele tem algumas vertentes que eu acho que são extremamente necessárias. Ele é um cara que vive o clube. Ele é um cara que entende as deficiências financeiras. Ele entende as valências financeiras do clube todo no momento certo. Ele é um cara que sempre nos ouviu com muita facilidade. Isso é uma coisa muito difícil. Não sei se vocês sabem, mas treinador ouvir diretoria e ouvir explicações talvez de um executivo mais novo ou de alguma coisa assim. Os caras têm dificuldade. Eles têm dificuldade de... Acho que pelo tempo deles de trabalho, por tudo. Até uma certa prepotência em cima disso. Mas realmente tem que ser respeitado muitas coisas, porque o comando dele é do campo, é o comando do vestiário, é o comando do jogo. Mas fora isso, existem inúmeras outras situações que elas têm que ser respeitadas. E quem administra tudo isso são os administradores. Se é o dono, é o presidente do clube, é alguém que talvez não seja realmente do futebol. Mas aí ele tem uma dificuldade de ouvir isso dessa pessoa. Então, o Márcio é um cara que sempre ouviu, apesar de o Roberto ser um cara de um outro ramo e eu ser um cara do futebol, ele sempre ouviu nós dois com muita tranquilidade. Um cara que tem um dia a dia muito saudável, se relaciona muito bem com os jogadores. Isso é uma vertente importante. E tem um modelo de jogo agressivo, um modelo de jogo de posse de bola, um modelo de jogo de transição rápida. Que era o que vocês tinham em mente mesmo. Isso é o que eu tinha principalmente em mente. Então, quando nós tivemos a saída do Ricardo Catalá, eu e o Roberto Sertamos falei, acho que ele está pronto. É óbvio, vai ter algumas coisas que nós vamos ter que... Ele só tinha dirigido base, por exemplo, o vestiário era uma coisa que me preocupava, discurso no vestiário. E ele vem melhorando muito, ele vem se preparando muito, contratou um coach interno, contratamos um coach também da parte psicológica dentro do clube. Então, a gente vem preparando também o Márcio para essa ascensão que ele vem tendo e ele é merecedor de tudo isso que aconteceu. Porque ele é um cara trabalhador, honesto e tem tudo para vencer. Bacana demais. Legal isso. É interessante porque mostra que, na verdade, o cara que está lá hoje, pensaram nele maior tempão atrás. Foi pensado. Valoriza o cara, né? É, e tem também a ver com o projeto do que vocês estão fazendo lá no Borussia. tem a ver com o que vocês estão... Assim, quando você fala para mim que você acredita, cada vez que você fala, eu entendo que você acredita mesmo. Tá ligado? Porque essa escolha, essa decisão, na verdade, que foi tomada em relação ao técnico, há tanto tempo atrás, isso é a primeira vez que eu escuto algo assim, cara. É. É diferente. Por isso que eu venho falando que acho que o que nós trouxemos de diferente é uma maneira de trabalho, um conceito diferente do que vem sendo feito no futebol brasileiro. E olhar e falar assim, caralho, está dando certo, mané. Olha nós aqui, enchendo o saco dos caras. Estou chamando a gente de Borussia para vencer. Meteu o pé no Coringão. Pois é. É, incrível. Depois daquele jogo do Corinthians, me deu um estalo em casa, sabe? Aquele estalo que estava dizendo que você deu, tu fala, caraca, ganhamos mesmo do Corinthians, cara. E ganhamos com propriedade. Com propriedade. Contra um grande time. Sim. Contra um treinador que também, pô, vem numa evolução, um cara novo, o Fernando, que tem tudo para entregar muito para o Corinthians. Eu acho, eu acredito, conheço um pouquinho do trabalho. E a gente, pô, nós ganhamos do Corinthians, caramba, cara. Pô, nós estávamos ganhando do Santos até o último minuto, tivemos uma infelicidade ali. Pô, com o Red Bull a mesma coisa. Os caras sofreram para vir aqui jogar com a gente. E agora vamos jogar contra o Palmeiras no Alias, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas esse estalo, ele é o mais gostoso de você sentir, né? Depois de tudo que foi feito, são três anos de trabalho, são três anos de todos os dias ali acreditando no processo, respeitando todo mundo que está dentro do processo e acreditando acima de tudo, né? E, cara, porque assim, isso não deve, não sei, às vezes passa e você não vai falar por humildade. Mas, cara, tem toda a diferença da folha salarial de um clube para outro, sabe? Se a gente vai pegar a folha salarial do Corinthians, é um bagulho astronômico e ver esses caras perder para o São Bernardo que, assim, não é de mérito ter uma folha salarial menor, é óbvio que tem uma folha salarial menor, mas, assim, é tipo uns caras que ganham muito pouco batendo uns caras que ganham muita grana para fazer aquilo. Tem essa parada também, cara, que engrandece o espetáculo, presumo. É claro que o jogador não vai ficar tirando essa onda, nem tem. Mas tem isso também, cara. É uma folha salarial muito diferente, são realidades diferentes os jogadores, né? Por isso que o... na montagem do elenco, a gente sempre busca o jogador que tem fome, o cara que ainda quer mostrar para o mundo do futebol que ele precisa de uma oportunidade num nível maior. Esse cara com fome, esse cara que entende, que chega lá e bate lá dentro do processo e enxerga todos os processos internos que a gente estabeleceu e o quanto é importante para ele estar engajado de uma forma realmente dedicada, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu não acho que quando você vai para o jogo é 11 contra 11. Quem tiver mais... Hoje o futebol é competição. Hoje o futebol é extremamente competitivo. Antigamente, só a técnica definia a partida. Hoje não define mais. Hoje o que define é a competitividade. E eu acho que isso é uma das coisas que o Abel trouxe para dentro do Palmeiras. O time dele é extremamente competitivo. Concordo. Concordo muito. E não é o melhor do Brasil. Verdade. Eu falo isso sempre. O Palmeiras não tem o melhor elenco. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Mas é o time mais competitivo do Brasil. O perde e pressiona dele é impressionante. O perde e pressiona dele é surreal. Porra, o jogador dele faz gol. A reação do cara é isso aqui. Tu fica, caralho. O cara está tranquilo. O Abel é o homem de gelo. Porque o Abel é assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque ele pede assim, cabeça feia, mas está lá chutando o microfone lá fora. Mas isso faz parte do show dele também. Aí é o temperamento dele na hora do jogo. Eu também não posso falar disso na hora do jogo. Fico bem nervoso também. É, fica puto, fica parado. É que eu fico puto numa sala fechada, ninguém vê. Então eu não procuro não externar isso, mas de vez em quando escapa alguma coisa. Cara, e isso é legal. Isso que você tocou, que o Igor também te perguntou. Porque assim, a gente falou de dirigentes, CEO, enfim, toda a galera que toma conta da parte administrativa. A gente sempre teve essas funções dentro do futebol. Só que hoje com essa parada de mídia social, não tem, ninguém se esconde mais. Você falou que você estava dentro de uma sala, mas você tem suas redes sociais e você falou que você já acertou. Mas quando erra também é cobrado pra caramba, não é não? Pra caramba. E reflete na família também, todo mundo que está em volta. Futebol é foda, né? É, isso é. Eu já até preparo todo mundo em casa, porque o jogo costuma dizer o seguinte, depois de cada jogo, tem um velório ou um réveillon. Não tem outro... Ou é velório ou é réveillon. E, Lucas, se liga, falando da torcida do São Bernardo, cara, como é que vocês lidam? Qual que é o envolvimento que vocês esperam da torcida nessa arrancada insana que o São Bernardo está, dessa ascendente aí sinistra? O que eu quero dizer com isso? Por favor, não me entenda mal. Claro. Mas assim, eu conheço algumas pessoas que eles... Ah, pô, lá em São Bernardo, eu torço pro São Bernardo, mas eu sou São Paulo. Ou seja, o São Bernardo acaba sendo um segundo time. O ABC tem muito disso, né? Tem bastante disso, né? Então, pô, você pensa... Será que existe um... Nesse momento, não sei nem se é o momento, mas existe nesse momento um pensamento de, não, vamos fazer essa galera aqui ser torcedor do São Bernardo, porque, no fim das contas, a torcida é um puta ativo de qualquer clube. É o maior ativo. Exato. Então, porra, o que vocês pensam sobre maneiras de fidelizar, eu acho, a torcida? Uma das escolhas do porquê... Muita gente me pergunta, por que o São Bernardo? Por que foi o São Bernardo? Eu acho que uma delas foi justamente o potencial que a cidade tem. Uma cidade de um milhão e meio de habitantes, uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Eu acho que ali nós enxergamos um potencial de formação de torcedor. Só que o que acontece? Quando você cai para dentro do clube da forma como nós caímos, com um clube que não tinha CT, não tinha estádio, não tinha elenco, não tinha comissão técnica, não tinha funcionário, não tinha nada. Era terra arrasada, praticamente. E a gente tem que fazer isso muito rápido, porque as competições não te dão tempo para nada. No Brasil, é uma competição em cima da outra para trás, para que a gente consiga melhorar essa comunicação com o município, melhorar essa comunicação com o nosso torcedor. Eu sou sabido disso, desse déficit que nós temos dentro do processo. Venho falando isso, que nós vamos... Eu preparei agora para o final do Paulista, entre o Paulista e o Brasileiro, que nós vamos ter aí praticamente um mês e pouco para a gente montar um departamento à altura para que a gente também consiga arrecadar. Você pode olhar que a nossa camiseta não tem patrocinador. nossa camiseta inteira limpa. Nós temos o Magno no peito e a Mal. O São Bernardo, que é uma empresa de suplemento, aliás, muito boa, indico para todo mundo, excelente. Eu acho que o São Bernardo tem muito mais a crescer nesse ponto do marketing, da captação de novos patrocinadores, da comunicação com o nosso torcedor, do sócio-torcedor que nós estamos trazendo a plataforma agora. O Roberto está fazendo questão de testar ela de uma forma para que ela não venha e depois volta com algum erro. Plataforma de sócio-torcedor, ela costuma dar muito erro, então ela não pode ter falha. Uma vez que você pôs ela na rua, ela tem que deslanchar, entendeu? Então a gente está se preocupando em colocar um sócio-torcedor à altura, com benefícios para os nossos torcedores. Essa é a forma melhor da gente se comunicar e com o resultado esportivo, que é o que vem acontecendo. Então eu peço um pouquinho mais, eu sei que meu Instagram chove de mensagem todos os dias. pô, vocês estão se comunicando mal, pô, o resultado esportivo está perfeito, mas esse viés aqui está errado. Eu estou sabido disso, o Roberto também está, todo mundo está, todo mundo está engajado dentro do processo. Nós vamos melhorar, mas eu peço um pouquinho de tempo, porque realmente ainda é muito enxuto a nossa administração, mas nós vamos preparar o departamento e vai melhorar muito. imagino que seja bem difícil, cara, porque assim, o Grupo Magno ele tem 100% de São Bernardo, ele comprou tudo, 100%. Bom, as formas de investimentos a gente já sabe como é, mas vocês não têm direito de televisão, né? Os clubes maiores têm. Não dá nem para comparar. Como é que funciona essa parte de televisão com vocês? No Paulistão, na verdade, ainda que o Paulistão, com todo o mérito da Federação Paulista de Futebol, presidente Reinaldo, parabéns, porque se você pegar os estaduais do país, os clubes estão, na verdade, tem muitos clubes, o estado do Paraná mesmo, tem muitos clubes ameaçando nem jogar mais. O Campeonato Paulista ainda é muito forte, tem uma receita considerável. É o mais forte, você também concorda, é o mais forte e disparado. Do país. Disparado. Ainda tem uma receita boa para os clubes de médio porte, mas não tem como comparar com os grandes. É um disparate muito grande. E você tem que ir para o campo 11 contra 11 com orçamentos totalmente... A gente falou aqui agora. Orçamentos totalmente diferentes. E você vê o segundo calendário da Série C do brasileiro, ainda a receita é ínfima. Não faz frente nem... O Campeonato Brasileiro, a receita não faz frente a meio mês. Caramba, cara. Meio mês. Caralho, maluquice isso, hein? Difícil. É quase inviável, né? Aí isso significa que a gente precisa da chegada de um grupo magnum para bancar esse projeto até ele se tornar estável, né? Que é o que está acontecendo. É exatamente o que eu falei. Nós estamos a um passo de tornar esse projeto estável. Que é chegando na Série B, alcançando a Copa do Brasil. E Paulistão. E Paulistão. É isso. Paulistão e Copa do Brasil já tem. Já está garantida para o ano que vem também a Copa do Brasil. Com a pontuação que nós fizemos. Então agora só falta a Série B. É o acesso agora da Série C para a Série B que é o nosso foco 100%. E, pô, eu tenho certeza que você tem toda a certeza que é possível e vão brigar com vontade para subir da Série C para a B. Mas o que você projeta para esse campeonato aí? Você acha que vocês chegam analisando os outros times e tal? Vocês estão em um patamar de vantagem? Da Série C? É. Eu acho que nós temos uma vantagem organizacional, econômica, e de logística por estarmos em São Paulo. É o único clube da Série C de São Paulo. A logística, em qualquer campeonato brasileiro, ela conta muito. Então, é... Você fica viajando para lá e para cá, e o caralho, né? Então, tem clubes que ficam mais prejudicados, né? Nesse sentido. Apesar de que a gente vai viajar bastante, mas a nossa logística aeroportuária é muito boa. Porque o hub, geralmente, é São Paulo, né? Então, é... Eu acho que nós temos essas vantagens e eu acho que a gente entra muito forte por ter feito um Paulistão muito... Muito robusto, né? Mas isso não me dá o acesso. Eu acho que nós temos que entrar, assim, com o pezinho no chão, trabalhar pra caramba da forma como nós sempre fizemos. Assim como nós entramos na Série D, com o foco de que, jogo a jogo, nós tínhamos que subir, nós temos que entrar na Série C. E os nossos jogadores, o nosso elenco, a nossa comissão técnica, ela é muito engajada em transmitir isso no dia a dia. Então, eu acho que esse processo nosso tá muito consolidado. Pô, Lucas, eu acho que tá dando mole, cara. Eu acho que o que tu tinha que fazer era ligar pros advogados do Fluminense. Mas eles estão atuando na área ainda? Pô, esses são mal, hein? Aí é direto. Aí é direto. Ô, Lucas, cara, você falou aí de Série D, Série C. Isso é uma dúvida que eu acho que a galera tem também. Bom, eu tenho e vou jogar a responsabilidade pra quem tá assistindo porque eu não quero parecer burro. Então, eu vou perguntar. Aquela dúvida que eu te passei pra tu perguntar no meu nome. Isso, isso. Vamos lá. Não, mas assim, vamos lá, duas perguntas. A primeira é, pô, você falou que você chega no São Bernardo e não tinha nada. Então, vocês cravaram a bandeira e falaram vamos começar a ganhar os muros aqui. E foi o que vocês fizeram. Vocês reformularam o clube. Primeira, como é que funciona o processo pra você inscrever o seu clube na Série D? Porque começa na Série D? Não. Como é que é? Explica pra gente. Em São Paulo, você tem que buscar a vaga da Série D. Nós buscamos, no caso, na Copa Paulista. Tem um campeonato no segundo calendário da Federação Paulista que se chama Copa Paulista. Quem não tem as vagas do brasileiro disputa essa competição. Essa competição, o campeão escolhe entre Copa do Brasil ou Série D. E o vice fica, obviamente, com o que o campeão não escolheu. Certo? É normal do futebol paulista os clubes escolherem Copa do Brasil por causa da grana. Por causa da cota. Sim, porque a grana ela vem com os avanços. Não é só da final. E a Série D, a receita é zero reais. Então é normal que escolhem. O nosso projeto não era assim. O nosso projeto era sim de colocar o clube na Série B do brasileiro o quanto antes. Tanto é que na verdade quando nós definimos eu achava que em 2025 para 26 seria o ano chave que a gente não poderia falhar. Até ali a gente não poderia até ele teria que estar na Série B. Por quê? Porque a Série D do brasileiro era meu grande senão. O grande senão do projeto era a Série D. Eu vi a Red Bull com uma estrutura incrível. O Thiago Escuro com um trabalho excepcional que é um cara que eu admiro muito. Meu amigo particular inclusive não conseguiu o acesso da Série D. Eles disputaram inúmeras vezes acho que cinco vezes se eu não me engano. Caramba, cara. E não conseguiram. É isso que compro para a Vertino. É verdade. Porque era em Brasil e eles não conseguem subir. É, eles não conseguiram. E talvez não tenha sido não é por falta de competência nada disso não. É porque realmente a competição ela é muito dura. Era uma competição indigesta nos campos na arbitragem. Cara... Com indigência você quer dizer ruim pra cacete. Eu não quis ser tão... Cara, um negócio que assim é uma competição que eu particularmente espero não disputar nunca mais na minha vida. Olha, fala pra mim o nome de um time engraçado da Série D. Eu quero um nome engraçado. Procure aí pra nós por favor. Boa. Então assim eu acho que e tinha esse degrau que era o primeiro ano que nós vamos classifica e acesso. Foi incrível. Ali pra mim foi o... Ali foi o ápice do projeto na minha opinião. O Maitá... Ah, mas o Maitá não é tão estranho. Tem um bairro lá no Rio de Janeiro com o nome o Maitá. Ah, é? Do ladinho de Botafogo. Vai, procura outro aí. Pacajus. Hã? Pacajus. Pacajus é bom. Pacajus. Pacajus é bom. Ah, o Falco é maneiro. Pô, o Falco é maneiro. Não tem o time de bombeiro não, cara? Pacajus ou princesa? Pacajus. Pacajus é bom. Cara, pior que eu fui lá no Rio jogar contra o Pérolas Negras. Caralho. Nunca ouvi falar nesse time. Pérolas Negras. E uma hora antes do nosso jogo o time dos bombeiros tinha jogado no campo. Vai, que desespero, velho. Meu Deus do céu. Caramba, velho. Eu tô muito. Mas deu certo. Deu certo. Bom demais. Bom demais. É, vamos pra frente. Então agora, vamos lá. Então, agora você vai disputar a Série C. Isso. É, tá bastante confiante. É difícil. Aquilo que você falou, caralho. É, e porra, Copa do Brasil, cara. Como é que tá a tua cabeça pra encarar a Copa do Brasil aí? Cara, da Série C, é importante eu frisar que eu não respondi na sua pergunta. E eu esqueci a outra. Que é em cima disso. Pode falar. Nós estamos falando de Náutico. Nós estamos falando de Remo. Pai Sandu. Brusque. Operário. Nós. E assim vai. Então, nós estamos falando de um campeonato difícil. Nós estamos falando de um campeonato que todos esses clubes que eu falei aqui rapidamente pensam em acesso. Não existe essa história de que o São Bernardo vai chegar lá e vai subir com o pé nas costas. Nada disso. Muito longe disso. Desculpa a ignorância. Quantos sobem da C pra B? Sobem quatro. Quatro. Tá. Sobem quatro. O modelo de disputa é o seguinte. Todos contra todos. Na primeira fase. Os oito primeiros classificam. Divide-se em dois grupos de quatro. Nos dois grupos de quatro sobe dois de cada grupo. Caramba, que maneiro. E aí a pergunta era em cima disso. Porque a gente fala de Série D, Série C, Série B e Série A. A diferença é tão grande da Série D pra Série C? Porque assim, você falou que... Pô, do jeito que você falou parece ser literalmente um inferno na Série D. Não existe nada igual a Série D. Não existe nada igual. A Série C... Caramba, cara. Nós estamos falando de clubes que disputaram o Série A do Brasileiro há pouquíssimo tempo. O Náutico estava na Série A há pouco tempo. Então nós estamos falando de... Com certeza. Figueirense na Série C, com certeza. Então é um campeonato... Não tem nem como comparar. Assim, agora... Eu considero que agora sim nós entramos num nível de disputa à altura do que o São Bernardo vem apresentando. Série C e Série B e Série A agora vai ser questão de tempo a nossa evolução. Então o degrau era sair desse calabouço chamado Série D do Brasileiro. Caramba, cara. Esse é difícil. Sabe por quê? Eu vou te contar um negócio. Conta. Sabe quantas equipes disputam a Série C? Não. Não é 20. Série C? 20 equipes. 20 equipes. Sabe quantas disputam a Série D? Não. 62. Meu Jesus. É o campeonato do mundo. 62 para subir 4. Gente. Era um negócio... Esse era o grande senão... É a primeira fase do vestibular. É. Quase da medicina da USP lá. Não sei quantos para... Mil para um, pô. Cara, 60 clubes se matando pelo cara. Deve ser realmente... É, não. Eu não sabia mesmo. Ah, por isso que os caras escolhem ir para a Copa do Brasil mesmo, né? Porque assim, parece ser muito difícil. Porque por todo o contexto da coisa, assim, você está falando número de times, mas tem todas aquelas outras variáveis que você estava falando antes. O campo que é zoado, a arbitragem que puta... O que não falta na Série D é variável. Não falta. Pode ter certeza, não falta. E o... Você vê, vários clubes do Paulistão não tem vaga da Série D. Clubs que jogaram o Paulistão. Não tem vaga. Porque o que acontece nos outros estados, é fácil você buscar a vaga da Série D. Porque são estaduais... Vamos imaginar, em Minas, Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineira, tudo tem vaga. Então... E Tom Bense agora também. E Tom Bense também tem vaga. Então assim... Conhece bem, né, Matheus? Tom Bense. Então assim, nos outros estados é muito mais fácil você conseguir a vaga para a Série D. O difícil é você conseguir a vaga do brasileiro no estado de São Paulo. Entendi. Aí é complicado. Porque você também pode buscar lá no Paulistão. Porque aí você vem numa... Vamos lá. Terminou o Paulistão. Aí você vem. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, esses daí já tem tudo. Aí você vai ver para onde vai cair a Série D. Pum, aí cai ali. os demais não tem a vaga. Cara, que maluquice. Maluquice mesmo. Deixa eu te perguntar sobre o 1º de maio, cara. Porque eu tinha ouvido falar já um tempo atrás que vocês estavam buscando concessões pelo estádio e conseguiram. Conseguimos. Né? E eu queria que você falasse para a gente como que foi, cara, a burocracia, o processo para conseguir. Porque, cara, é incrível você ter um estádio para chamar de casa, né? Por mais que tenha lá suas aspas dentro disso. Mas é muito legal você ter essa estrutura, né? Principalmente para o resultado esportivo. E em cima disso também, como funciona hoje a estrutura do São Bernardo em si para os jogadores que chegam lá? Treinamento, recuperação, essas coisas. Era crucial o que você acabou de falar. O clube precisa ter uma identificação. Casa. Jogar em casa, né? Isso não vira time de veraneio, né? Joga cada hora num lugar. Já viu alguns clubes que aconteceram isso no Brasil. E nenhum deu certo. Então era crucial que a gente estabelecesse o 1º de maio como nossa casa. Quando nós começamos, a antiga gestão tinha tido um problema com a prefeitura e a prefeitura despejou o clube porque acho que tinha alguns débitos, algumas coisas que não tinham sido acertadas, também não vem ao caso. E ali nós começamos uma nova conversa que nós compramos, nós nos apresentamos na época para o prefeito, explicamos que era uma gestão voltada única e exclusivamente para o futebol, sem viés político nenhum e ele entendeu e sempre deixou claro que não existe mais como prefeitura ajudar a clube particular. Isso ele está plenamente correto, certo? Porque hoje a lei de responsabilidade civil para um prefeito, o cara colocando dinheiro em clube privativo, isso não existe e ele sempre deixou isso muito claro, mas nunca deixou de falar assim, o que eu puder ajudar dentro das minhas condições, eu estou à disposição para ajudar. E foi aberto um processo licitatório para que quem tivesse interesse em ter a administração do 1º de maio se habilitasse no processo. E o único habilitado fomos nós, porque o estádio dá muito custo. O estádio hoje, o 1º de maio ali fecha 100 para trás todo mês. Caramba, cara. Então, assim, 100 mil, né? Estou falando, se fosse 100 reais estava bom, né? Então, assim, tem que cuidar, tem que fazer manutenção. E dia de jogo é um absurdo, você tem que fazer o entorno também, ou não, a segurança, tudo isso envolve também. Recolher todas as guias que tem, de polícia, da Federação Paulista e tal. E a gente ainda hoje não consegue ter uma receita no jogo que faça a frente aos custos operacionais. Esse é o nosso desejo. A gente acredita que a gente vai conseguir, mas fazendo aquilo que eu acabei de falar, a gente precisa aprimorar também. E a torcida também precisa engajar. A culpa não é só nossa. Acho que tem uma culpa recíproca aí de torcedor também se engajar dentro do processo e é o que a gente espera. Mas nós vamos alimentar isso para que isso aconteça. E em relação ao como o jogador chega no São Bernardo, hoje, o centro de treinamento que nós arrendamos funciona em Atibaia. Quando nós nos deparamos para conhecer a cidade de São Bernardo a fundo, nós não encontramos campos o suficiente para... Não tinha logística, não tinha estrutura física o clube, não tinha nada. Então nós precisávamos arrendar um centro de treinamento. E nós arrendamos o centro de treinamento do Marcelinho Carioca em Atibaia. Olha só. É de propriedade dele e a gente arrendou o CT dele. Uma vez que nós arrendamos o CD dele, nós entramos, obviamente fizemos todas as adaptações, eu fui o primeiro a visitar, vi que não atenderia toda a categoria de base, mas atenderia o profissional. pelo menos, atenderia o profissional num nível bom. Então, refeitório bom, espaço, nós acabamos de refazer a academia inteira, também ficou uma academia bem bacana, um nível muito alto. Então nós nos preparamos para receber o atleta, para receber ele e apresentar um nível interessante para ele de trabalho. E os jogadores, eles acabam alugando, a gente aluga apartamentos para eles, ou em Atibaia ou em Bragança Paulista, que é onde a própria Red Bull também fica. Então nós ficamos ali naquela região e nós subimos para mandar o jogo no primeiro de maio, até que o nosso CT fique pronto. Nesse meio tempo, nós compramos uma área em São Bernardo, uma área relativamente grande, são 500, mil metros quadrados. Porra! Relativamente grande. Talvez seja o maior CT do Brasil. Em área, não sei se tem algum maior. É que tem uma área verde também muito bonita, na beira da represa da Abilis, vai ficar um CT muito bonito. E eu acho que esse CT, a hora que estiver pronto, o projeto vai estar muito, muito sólido. Isso é muito legal, afeta diretamente no resultado esportivo. Diretamente. Porra, e assim, a escolha desse terreno aí foi o que tinha? Foi assim que vocês escolheram? Não, não, esse terreno foi, nós procuramos bastante uma área que tivesse um acesso bom, também era importante, que não fosse muito longe do estádio, para a logística também não ficar muito ruim, para dia de jogo, porque o time, geralmente, o time vai concentrar no CT e vai se deslocar. Uma vez que você tem um CT desse porte, você não precisa mais se concentrar em hotel, porque hoje a gente concentra só em hotel. Então, uma vez que você tem um CT desse porte, a ideia é fazer um hotel dentro do CT, um hotel com 50 suítes, um hotel bem, seis campos, refeitório bom, a ideia é fazer realmente um CT de nível interessante, nível Cotia, nível Atlético Mineiro, a gente tem visitado alguns CTs, então acho que depois disso, como você falou, vai refletir diretamente no resultado esportivo, porque isso é crucial hoje para você trabalhar num nível, o sarrafo está muito alto, né? Está muito alto, inclusive na Série C, que você acabou de falar, tantos clubes aí, quando subir, é isso que eu quero te perguntar, porque assim, você pega um São Bernardo e vocês fizeram isso em pouquíssimo tempo, cara, o São Bernardo de hoje, isso é louco, né, cara, em três anos, isso não acontece, cara. O próprio presidente da Federação Paulista de Futebol, esses tempos atrás, a gente conversou com ele, ele falou, cara, eu nunca tinha visto um tão exponencial assim, o resultado esportivo precedeu qualquer expectativa. O que você acha que você fez, cara, de tão foda para isso acontecer em tão pouco tempo? Porque isso não é normal, isso não acontece com frequência, né? Chegar a uma empresa, chegar a um grupo com profissionais dedicados, é claro, mas o que você acha que foi o seu maior acerto para isso acontecer rápido, assim, do jeito que aconteceu? Eu acho que o maior aceito são duas coisas, os profissionais escolhidos e o respeito para com o profissional ou o atleta. Acho que essas duas são... Eu fui muito feliz na montagem das comissões técnicas, no staff, nos funcionários e na montagem do elenco. Eu zelo muito por conhecer o atleta no extracampo também, eu não trazer um jogador que comprometa o meu dia a dia, um cara que não transmite... Eu acredito muito na energia do dia a dia e a nossa energia é crucial. Caralho, tu louco. E assim, sobre contratações do São Bernardo, você me falou mais ou menos qual que é a faixa do jogador que você está olhando e tal, mas... E criar os próprios jogadores, como é que funciona a categoria de base do Borussia? Esse é o nosso agora, o nosso grande passo, porque assim, eu não acredito que o projeto se sustente sem categoria de base. O projeto só se sustenta com formação. Então nós estamos esperando agora o CT ficar pronto para a gente vir com todas as categorias. A minha ideia é fazer o sub-11, sub-13 no salão. Eu quero dar a base do salão para sub-11, sub-13. E aí vim com 15, 17, 20 no campo, já com a transição, onde todas as comissões técnicas vão fazer reuniões semanais. Eu quero que tudo, os processos, apesar de eles terem autonomia, que eles se conversem diariamente, que os processos, que desde lá de cima até embaixo, a gente estabeleça uma plataforma, um modelo, uma forma de jogar, uma forma de... Uma cultura do clube. Uma cultura do clube, um DNA do clube, para que esse projeto consiga parar de pé depois com a formação, que é o que eu acho que é crucial. E está tudo dentro do cronograma, Lucas? As coisas estão acontecendo dentro do tempo previsto quando vocês pensaram tudo lá no começo? Está. Está acontecendo até precoce, porque esse lance da série D que eu acabei de confidenciar com vocês, eu tinha deixado dois ou três anos ali de recuo, porque eu tinha um receio dessa competição. E graças a Deus, essa competição saiu da nossa frente e eu acho que nós ganhamos uns dois anos de trabalho aí. Isso daí, você está falando, vamos lá, quando você consegue o acesso da D para C, você já começa a... Estamos falando de dinheiro? É isso? É porque assim, a minha pergunta é a seguinte, cara, se você está fazendo um CT agora, se você tem todo esse plano aí para a categoria de bar, DNA do clube, cultura, etc., isso tudo estava sendo limitado por grana ou está dentro mesmo do que vocês estão fazendo nessa parte dentro do cronograma bonitinho, porque mesmo se não tivesse conseguido o acesso ia estar acontecendo agora? Mesmo se não tivesse acontecido o acesso, o cronograma de investimento financeiro do Roberto, junto comigo, ele não falharia. Entendi. Ele não falharia. Não seria o resultado esportivo, a não ser que tivesse acontecido um desastre, não tivesse subido nada até agora, você começa a enxergar o projeto como um problema, mas não é o caso. Mesmo que tivesse dado uma tropeçada no acesso do ano passado, o cronograma de investimento no CT não teria parado. Você consegue, conversando com outros caras de outros clubes e tal, tem alguém fazendo um trabalho parecido e especialmente, tem alguém fazendo um trabalho parecido fora de São Paulo, assim com um clube que não tem a expressão dos principais clubes e tal. Porque, pô, vamos lá, a gente já conversou com o Thiago Escuro aqui também, estamos conversando com você agora, são exemplos e tal de fazer um trabalho ali de construção, nem de reconstrução. E, porra, eu não sei de um outro, por exemplo, eu não sei de um clube do Rio que está fazendo uma parada dessa, a gente tem clubes lá, porra, Bangu, América, que são clubes que viraram folclóricos, sabe? Não tem mais aquele charme, vai? E, porra, eu não sei se tem algum outro clube no Brasil que está desenvolvendo um trabalho para a gente ficar de olho no que pode acontecer no futuro. Tu conversas com os caras e tal? Surgiu alguma coisa que chamou a tua atenção? Tem algum projeto que tu acha interessante? Eu converso bastante, eu sou um cara que me relaciona muito bem no mercado, eu converso com muitos executivos, amigos, companheiros que fizeram universidade de futebol comigo, outros que eu já tive aula, eu acho que nesse modelo, assim, eu não consigo enxergar, porque você começar do zero não é fácil, a forma como nós, a coragem que eu acho que o Roberto teve, juntamente, eu me coloco nessa, porque eu também eu tinha oportunidade, eu tinha outras oportunidades de clubes de série B que eu poderia ter ido, mas a estabilidade do projeto e aquilo que eu enxergava, eu tinha que dar alguns passos para trás, mas que depois eu ia dar vários para frente e chegou, está chegando o momento, chegando o momento de você comemorar isso, óbvio, comemorar quando eu falo é comemorar com os pés no chão, é com mais trabalho ainda, mas se sentir orgulhoso do que nós estamos fazendo, e assim, dos grandes, o que eu vejo que faz muito isso, que eu me espelho muito, o Atlético Paranaense, ele mudou a história dele com a base, o Atlético Paranaense, o Petralha mudou a história dele com a base, a forma dele de administrar o clube, e eu acho que a vinda do João Paulo para o Palmeiras também mudou a história do Palmeiras com a categoria de base, o Palmeiras não era um clube que dava oportunidades, não era um clube que entendia dessa forma, o Palmeiras era um clube que sim, ia para o mercado de uma forma muito agressiva, e contratava no mercado, você pode olhar quanto tempo que o Palmeiras não contrata. E que é uma reclamação da torcida, inclusive. Na minha opinião, a torcida não tem que reclamar, na minha opinião, a torcida não tem que reclamar, o Palmeiras forma jogador todo ano para o profissional, com um custo muito mais interessante. E depois vende ainda, e vende, vende muito caro, eu acho sim que está no caminho certo, e eu atribuo o João Paulo porque é um cara que eu conheço, um cara que eu sei que chegou e conseguiu instituir ilegal de quem acreditou nele também, assim como o antigo presidente, o Gagliotti, a Leila agora, o próprio Alexandre Matos, quando, acho que foi o próprio Alexandre que trouxe na época o João Paulo. Então assim, os caras que acreditaram nesse processo, e levou um tempo, você vê como levou um tempo, mas você não perder a convicção do processo. Cara, muito interessante isso aí que você está falando, porque mostra, porque a percepção que a gente tem assistindo futebol, é que não existe gente séria no futebol, é só loucura. A gente está falando de um Flamengo mandar um cara que ganhou tudo embora. Então isso passa para as pessoas que veem o futebol que não existe pessoa séria trabalhando, e é bom ouvir isso, e a gente não está, não é só que você só está falando, a gente está vendo o São Ricardo que está fazendo que é absurdo. Então o seu trabalho está falando por si, isso acho que é uma das melhores maneiras de você mostrar o seu cartão de visita, isso é legal. Só que eu quero perguntar para você em cima das SAFs, que a gente sempre fala de SAF. O medo de alguma, eu conversei com o Flávio Gomes, não sei se você conhece o jornalista que fez isso também, Flávio Gomes, ele torce para a portuguesa. A pergunta que eu fiz para ele é o que ele achava, porque assim, tem muito da SAF chegar num clube, compra o clube, o clube tem suas cores, por exemplo, Sobernário Borussia, preto e amarelo, corte bonitão, sempre gostei. Chega a SAF e muda tudo, tira completamente a personalidade do clube, muda escudo, muda cores do clube, muda tudo, ou seja, tira a parada tradicionalíssima que existe no futebol, a tradição do clube. Eu queria saber de você como era o São Bernardo que vocês pegaram e se a torcida chegou a reclamar de alguma mudança severa que vocês fizeram, se houve alguma mudança nesse sentido de você tirar o que sempre foi, mesmo que seja para melhor, hoje a gente vê que foi bom e tal, mas poderia não ser também. Como é que você enxerga isso? Porque a SAF chega e ela muda tudo, o torcedor às vezes fica meio chateado com isso, né? Eu falo isso porque o Corinthians, cara, quando muda um tracinho do estudo, nossa, é um inferno e não é fácil isso, né? É. Você sabe que eu tenho acompanhado bastante, eu acompanhei a compra do Botafogo e acompanhei a compra do Cruzeiro de perto. Os contratos da compra da SAF regem que não pode ser alterado cor e nem símbolo. Isso é uma preocupação que os clubes estão tendo e a lei, a SAF, ela permite isso. Ela permite, sim, que o clube institua isso para o novo dono que não haja alteração no formato do símbolo, no nome do clube, na mudança do clube de cidade. Isso também poderia acontecer. Claro. Um Corinthians no Rio, um Flamengo e São Paulo. Gostou, Fernandinho? Imagina. Um Corinthians no Rio tem que mudar. O Chicago está falando vai Corinthians. Esse é incrível. Vai Corinthians. O cara que dizia isso aí, ele tem que achar um outro planeta para ele morar. Exatamente. Então, assim, os clubes se preocuparam e a lei, ela te dá esse amparo. Então, eu acho que isso é importante que eu também não vejo, assim, é óbvio que modernização, eu lembro muito bem que o Petralha mexeu no símbolo do Atlético Bordaense. E foi, puta, foi uma confusão na época. E mudou a escrita também, né? Mudou, colocou um H. Ninguém sabe escrever hoje direito. Porque ele traz, sim, ele entende que tem que trazer uma modernização. Tudo, qualquer ramo, qualquer empresa, qualquer vertente, seja ela que for, do trabalho, existe modernização. Existe uma forma de você trazer aquilo de uma forma mais moderna. Não que você perca a consideração para com aquilo. Acho que não é isso. Na verdade, é a modernização. hoje, a mídia, o marketing, a mídia digital, tudo isso mudou. Se a gente falasse isso há 10 anos atrás, nós estaríamos loucos. Hoje é uma realidade. Então, acho que todo mundo tem que se adaptar a isso. Vai chegar um momento que o São Bernardo pode fazer uma adaptação aqui ou outra? Pode, nós fizemos até, inclusive, nós preenchemos a parte de dentro do símbolo de preto. Somente isso. Era branco, nós preenchemos de preto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Instagram não parou. Sério, cara? Que desrespeito. Cara do céu. Não tem desrespeito nenhum. Nós estamos tentando melhorar o que nós pegamos e nós vamos melhorar. Tanto é que hoje já não se fala mais nisso. E se a gente tiver que fazer uma modernização, alguma outra modernização, vamos comunicar a torcida, vamos trazer eles para o debate. Eu acho que é legal isso, entendeu? Mas é necessário. É necessário. Se faz necessário. Mas é uma briga. Imagino, cara. É uma confusão, hein? Nossa, imagino. É o que eu te falei, cara. Muda um tracinho de branco, a galera já fica maluca porque, assim, eu entendo. Porque é compreensível. Você tem um escudo ali. Porque, assim, você fala bastante o Petraga. Parece que você é bem fã. Eu admiro bastante. Como eu repito, ele tem alguns momentos de explosão da forma como ele... Mas eu acho que se existe um clube que deve tudo a uma gestão, é o Atlético Paranaense a ele. É o Paranaense. E olha, não tem mais ninguém reclamando que mudou o escudo. Final de Libertadores. Passou. Passou. Resolve tudo. Isso é maluco, né? O resultado esportivo mesmo resolve. Cala tudo. Resolve tudo. Final de futebol é isso, né, cara? É título. É. O Jorge Jesus, quando chegou, paulada, aeroporto lotado, vagabundo querendo pegar ele, depois o cara virou Deus no Flamengo. É. É louco, cara. É fácil calar a boca do torcedor, né? É isso. Mas falando daquele ponto do VP que você comentou de uma forma muito feliz, eu sou um cara que, uma outra coisa que eu atribuo quando você me perguntou o que você atribui, eu falei profissionais e o dia a dia saudável, né? E eu atribuo também a manutenção. Acho que a manutenção, você não perder a convicção por qualquer derrota, seja um clássico, seja o que for, respira, dia seguinte, eu proíbo no São Bernardo, por isso é até um pedido meu, não se discute pós-jogo, nada sobre o jogo. Vestiário? Nada. Zero. Nós não temos que discutir aquilo aí, tá todo mundo cabeça queixa, tá todo mundo, cada um com uma ideia, cada um com uma maneira de pensar, nós vamos discutir no outro dia, sentado todo mundo junto, mas calma, depois todo mundo já dormiu, já pensou, cada um assiste seu jogo, eu sou um cara que eu chego em casa e eu assisto o jogo novamente, todos os jogos, eu assisto tudo, e se possível no outro dia de manhã eu assisto de novo, porque eu quero ter convicção do que eu vou falar, então assim, esses são alguns processos que nós estabelecemos que eu acho que tem grande valia. Essa proximidade tua com o vestiário, ela é comum isso, assim, em outros clubes também? Tem diretores que preferem não entrar no vestiário, tem prefere... Ah, tem os caras que entram pra gritar, Real Madrid, pode esperar! Não, e tem os caras que só entram na vitória, né? Também, e esses eu conheço bastante, eu prefiro entrar na derrota, eu se eu tivesse que escolher, eu entro em todos, mas se eu tivesse que escolher, eu só queria entrar na derrota. Por quê? Porque eu quero estar junto com o deles no momento mais difícil. Que bonito isso, cara. Impresionante. Quero estar no momento mais difícil. Liguei pro céu, Lucas, quei pro céu. Quero estar no momento mais difícil. No momento que você ganha, tá todo mundo feliz ali, tá tudo certo. Então, aí eu, vamos lá, isso que ele perguntou é legal, porque isso, assim, é o CEO entrando no vestiário pra estar com os caras. Sim. Isso é um bagulho que, é o que você falou, é porque assim, eu tô acostumado a falar... É atípico isso. Exato. Eu tô acostumado a falar presidente, vice-presidente, diretor de alguma coisa que tá lá. A gente tá falando de CEO. Sim. Né? Que, assim, é uma parada que, eu sinceramente, quando eu ouvi, pô, o CEO do São Paulo, eu falei, cara, que bagulho chique no futebol. Agora tem CEO, isso é muito legal. Como é que eu vou ser com os caras ali no dia a dia, sem você vestiar? Você é o cara que chega nos caras, troca uma ideia, você dá umas comidas de rabo ali quando precisa mesmo, chega junto, porque você me parece ser um cara gente boa, velho. Obrigado. Eu sou um cara que eu vivo o dia a dia do jogador. Eu não fico só na empresa aqui em São Paulo, eu vivo o CT. Eu vivo... Eu sou um cara que eu gosto de saber se tá tudo bem na casa do cara, se ele tá precisando de alguma coisa, se aconteceu alguma coisa. Você sente o cara no dia a dia. Você vê que, às vezes, um cara tá mais cabisbaixo, às vezes é uma oportunidade que ele não tá tendo, eu vou, chego, calma, cara, calma, vai dar tudo certo. O momento... O time vai rodar no momento certo, você vai ter essa oportunidade. Então, eu sou um cara que eu tenho tento dar o subsídio pro Márcio e blindar o Márcio também ao máximo que eu puder, porque as tomadas de decisão são do treinador. São tomadas de decisões difíceis. Tá ali, todo mundo quer jogar. Se você tem 30 no elenco, os 30 querem jogar. Se você tem 26 inscritos no Paulo, então os 26 querem jogar. E você administrar isso não é fácil. Então, eu administro junto com a comissão técnica, vivo o dia a dia, converso com os caras, ligo de noite. Se precisar, falo pelo WhatsApp. São caras que eu sempre deixei abertos. Não é porque eu sou o CEO do clube que eu sou um cara inabalável, um cara que é inconversável, que eu estou em cima de um pedestal. Muito longe disso, eu me trago na mesma camada. Eu quero estar perto, eu quero sentir, eu quero ter o tino da grama, eu quero saber o que está acontecendo todos os dias. Cara, que legal. E, pô, esse trabalhar na posição que você está, te realizou, cara, com o lance do... Você falou que queria ser jogador. Me realizou. Mas estar onde você está, hoje, não quer fazer outra coisa da vida. Não quero. Acho que não sei fazer mais outra coisa da vida, já são 14 anos aí. Eu escolhi isso, escolhi me preparar para isso, escolhi... Hoje, é claro que quando você tem um resultado esportivo desse, de um clube de menor expressão, é óbvio que presidentes, outros clubes ligam, tentam entender qual que é o meu... o que eu penso sobre isso. Eu fico no projeto por mais muito tempo, não? E o meu projeto é o São Bernardo. O meu projeto, hoje, é o São Bernardo. O Lucas é o cara que entra no vestiário e grita, aí, Palmeiras, pode esperar a sua hora. Não tem, não? Não tem, não? Isso eu não faço, não. Isso eu não faço. Mas dá uma vontadezinha. Rapaz, subestimar um... É, porque assim, eu acho que eu... Eu usei um termo, posso até falar isso aqui. O dia que o Braz falou isso, eu falei, perdeu o jogo. Nem jogamos, pô. Como é que a gente perdeu o jogo? Não. Não jogou. Mas eu, assim, é uma atitude que eu... Você pode olhar que a reação do Davi Luiz é uma reação... É uma reação imediata de um cara que jogou na Europa, que enfrentou grandes equipes, o cara, na hora, ele faz assim, põe a mão na cabeça. Que tipo, ele fala assim, meu, isso aqui é loucura que tá acontecendo. O que eles estão falando é uma grande loucura. Então, assim, eu falar na mesma proporção, a Palmeiras, jamais, eu acho que a responsabilidade é do Palmeiras. Mas, futebol, cabe tudo. Não, mas, porra, o Marcos Braz tá de sacanagem, né, cara? Olha a resposta que ele jogou pros caras, velho. Porque ele que se dane, ele só cantou. A resposta vai ficar pros caras lá, passando vergonha lá, o Bilal, o Hilal, porra, aí é foda, aí não dá. Mas, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Os caras da... Quem que foi a seleção ganhou da Argentina e depois ganhou os carros? Ou? Arábia. Os caras ganharam um Rolls Royce, como é que é o nome do carro? Eu nem sei, o nome de Rick. Rolls Royce. Rolls Royce. Não, foi da Arábia. Foi da Arábia mesmo. Os caras deram pra cada jogador um Rolls Royce. Você nem falou isso aí. Eles dão um magno, porra. É, o relógio. Ganhou do Coringão, 2x0. Entra no vestiário aí, rapaziada. É um magno pra cada um. Volta e meia lá que fecha e o relógio, e o relógio e tal. Tem jeito, não tem como escapar não. Pô, vou demais. Tem como escapar não. E é legal, também é uma forma de presentear, é da casa, né? É um relógio fabricado pelo dono do clube. Então o Roberto sempre presenteia eles e até tem um que nós estamos em déficit ainda, temos que passar pra eles, tem um que tá pra trás. Ah, é? Só que aí você pede em Manaus na fábrica, a fábrica encaminha e aí a gente... Tem uma hora atrasada aí. Ihhh! Crise, crise do lado. Crise, crise do relógio. Cara, o que você acha? Isso é uma brincadeira legal, né? Do Borussia, do ABC e tal. Não é uma coisa que denigre de alguma forma o clube, né? É um negócio que... Não, isso que é um privilégio. Legal pra caramba, cara. Como nós acabamos de falar que o torcedor não gosta que mexa num palitinho que se o tio do S, do Ala, se a gente mudar e cortar ele pela metade ele já tem um problema, a torcida, geralmente, se você falar é o Borussia, a torcida pode ser que fique, mas eu levo como um privilégio, um privilégio, um apelido aí de privilégio, porque nós estamos falando de uma das maiores equipes da Alemanha. Claro, ruim seria se comparasse com o Ibis, pô. É, com certeza. E você sabe que a cor, o pantone do nosso uniforme, nós tentamos tirar da camisa deles, chegar no ponto da cor da camisa deles. É mesmo? É. É muito bom. A combinação preto e amarelo, eu gosto muito, eu acho muito bonita, realmente. e parece o Borussia mesmo. Tem aqui, inclusive, amarelo e preto. E parece mesmo. E cara, como que é essa comunicação sua, você falou que conversa bastante com o Duílio, principalmente agora, Sim. Mas como que é essa comunicação do São Bernardo com os outros clubes, tanto para agregar também, é legal você ter essa conexão, porque a gente está falando de negócio, o futebol, eu sei que envolve tudo isso, mas a gente está falando de produto, o São Bernardo é um produto, o Corinthians é um produto, todo mundo está brigando por um produto maior que é a Liga, que pode sair agora. Essa conexão que você tem com os clubes, e eu queria perguntar para você, o quanto isso agrega para você, até para fazer um network de transferência de jogador para facilitar uma negociação, por exemplo, o São Bernardo não sou o Christian, o Corinthians já foi lá e vem, quero, isso pode acontecer com o Palmeiras, com o Santos, com o Flamengo, qualquer outro clube, como importante é essa relação com os outros clubes da Série A, esses clubes maiores, com o São Bernardo em si, e com quais deles você tem relação? Ela é crucial, eu acho que o São Bernardo, hoje nós, na verdade, a gente transita muito bem no mercado, porque nós sempre fomos muito bem quistos no mercado, Roberto é um cara ímpar, um cara que, nunca teve um atrito, nunca teve um problema com ninguém no futebol, e um cara que o futebol brasileiro precisa, o futebol brasileiro precisa de pessoas idôneas, precisa de pessoas corretas. Concordo muito. Então a gente trafega no futebol com muita facilidade, converso no Santos, converso no Botafogo, o Mazuco, o executivo, é meu grande amigo, converso no Cruzeiro com o Paulo André, que também é um grande amigo, converso no Corinthians com o Alessandro, com o Duílio, com o próprio Ronaldo no Cruzeiro também, com inúmeras, acho que quase todos hoje praticamente, todos os clubes a gente tem, e é importante isso até mesmo porque eu sou um cara que eu gosto de aprender, esses clubes estão muito preparados, são clubes que se preparam muito, que tem investimentos em alguns departamentos que, por exemplo, eu quando quis conhecer sobre fisioterapia, eu não sou fisioterapeuta, mas eu preciso conhecer sobre fisioterapia para eu poder comandar o departamento, e eu fui no Palmeiras, eu fui conhecer o departamento de fisioterapia, fui entender o que funcionava máquina a máquina para eu poder me preparar para trazer para também para o meu departamento o que é que a gente precisava investir, quando eu precisei saber sobre campo sintético ou não, eu fui no Atlético Paranaense, eu fui no Atlético Mineiro, eu fui conhecer o CT dos caras, então eu sou um cara que eu procuro visitar, conversar com esses companheiros, Rodrigo Caetano também é um cara incrível para mim, eu acho que é o maior executivo do Brasil, o próprio Alexandre Matos também, então são caras que eu procuro aprender, tento aprender o máximo porque um dia eu posso também ter uma grande oportunidade e eu tenho que estar preparado. E é para ter esses amigos mesmo, que por exemplo, tu vai jogar, tu vai jogar num campo que tu não está acostumado, porra, você tem a abertura para, porra, deixa eu ver como é, ou uma máquina nova que chega para qualquer coisa, é sempre bom mesmo, cara. Sempre bom, tem que estar preparado, porque como eu acabei de falar, o sarrafo está muito alto, se a gente pensa em jogar uma Série A do brasileiro em algum momento, nós temos que estar preparado para isso. Isso é muito louco, porque quando você faz um planejamento desse... Quando tu estiver na Série A, tu vai voltar aqui, ou tu vai virar estrelinha. O que é isso? O que é isso? Vamos cobrar, vamos cobrar, vamos cobrar. E, é, dentro disso, você é um cara que, pô, legal você falar de SAF, porque a gente sempre pergunta sobre SAF para pessoas que não fazem parte de uma SAF. E isso, muito se discute que essa é a maior saída agora dos clubes endividados, e parece ser, né, é bem sedutor a ideia de que, hum, do nada não devo mais nada e tudo vai recomeçar. Explica para a gente como funciona na prática o que você tem de conhecimento de SAF e o quanto isso facilita e também dificulta o clube. Lucas, deixa eu dar uma apimentada nessa, eu não sei se você pode me responder, tá? Se não puder, não tem problema. Mas o São Bernardo era um clube endividado com problemas financeiros e que a SAF ajudou a dar uma limpada nisso? Boa. Trazendo mais para a tua vida. Sim. Na verdade, o São Bernardo, ele era um clube empresa e ele tinha uma dívida considerável. Se você disser que era uma dívida a nível dos grandes do Brasil, muito longe disso. Mas ele tinha uma dívida que a gente entendia ela como saneável. Tá. Tá? E aí nós trouxemos no D1 da gestão as dívidas. Parcelamento de tudo. Vamos parcelar tudo. Quero ter todas as certidões negativas, quero pagar tudo que está para trás. Esse foi o desejo do Roberto de imediato. Que a gente tinha que ter uma vida nova, dali para frente com o CNPJ limpo, com uma história limpa e foi o que nós fizemos. Então hoje o São Bernardo tem todas as certidões, o São Bernardo não deve. Mas nós encontramos sim uma dívida. Eu posso até precisar, o São Bernardo devia mais ou menos uns 6, 7 milhões de reais. Essa era a dívida que o São Bernardo tinha. Comparado com o Cruzeiro, que devia quase um bilhão. Mais um bilhão. Ah, tem um outro aqui, um Cocoricó aqui, um Cocoricó aqui, deve mais de um bilhão. Então assim, e sobre SAF... E vai virar SAF para fugir também. Chegou para frente. Lá na frente eu pago. Entendi. E sobre SAF, eu acho que o grande benefício da SAF, tem duas coisas. A SAF, ela vem acompanhada da recuperação judicial. Esse, pouca gente fala, mas eu acho que esse é o grande, o grande pulo do gato, a recuperação judicial. Tanto é que o Ronaldo, ele faz a compra e depois ele faz a aprovação da recuperação judicial no Cruzeiro. Mas na verdade, devia ser o inverso. Aprova-se a recuperação judicial e depois faz a SAF. Esse, na minha visão, é o melhor. A SAF, ela tem alguns benefícios. Ela tem o benefício da tributária. Por exemplo, para nós, São Bernardo, por que vocês viraram SAF se vocês não tinham mais dívida? Nós viramos SAF porque o benefício tributário é gigantesco. Você cai de uma alíquota de vinte e poucos por cento para quatro por cento. O que a SAF trouxe de mais especial foi isso. A alíquota. Você passar a recolher quatro por cento para nível de Brasil, que é um clube, um país que te engole na questão de impostos e tributária. Você conseguir trazer um clube de futebol a quatro por cento? Excelente. Para mim, esse é o grande ganho. E tem a recuperação judicial e o que a SAF te traz é que existe um congelamento do passivo. Você apresenta um plano, você é obrigado a apresentar um plano de pagamento nos seis primeiros anos de sessenta por cento e nos outros quatro anos de quarenta por cento. Certo? Então, você tem dez anos para sanear essa dívida de forma parcelada, de forma sem ter bloqueios na conta, que isso é uma coisa que prejudica muito. Então, eu acho sim que dessa forma é a única saída para o futebol brasileiro porque os clubes estavam fadados ao acabar. Ia dar ruim de um jeito de oito. Não tinha como não dar ruim. A gestão foi feita de um jeito arrombado durante décadas. Sim. Então, porra, não é uma escapatória se você não vai pagar suas dívidas. É, coloca um cara profissional agora nessa porra e faz direito. Toma que você tem dez anos para pagar, vai pagar, mas dez anos e tal. É. E a gente teve alguns bons exemplos, né, cara, nesses últimos anos aí. Eu não vou nem falar da portuguesa porque, assim, é tanta coisa que acontece que o que a gente sabe deve ser cinco por cento do que acontece com os clubes. O Cruzeiro também, a gente sabe, o Cruzeiro teve muito mais coisas, não foi só dirigente, não foi só mais gestão, teve caso de polícia, teve muita coisa muito mais pesada, envolvida, né. Mas isso serve de exemplo para os outros clubes, né, de que você tem que fazer um planejamento, você falou agora da profissionalização da base do Palmeiras, isso mostra frutos, cara, porque você consegue ver, por exemplo, o Palmeiras tinha o Verão, não vingou o que esperava, foi vendido, conseguiu fazer uma grana aqui. E você está o tempo inteiro lançando os moleques para lá, é importante você ter essa atenção para a base de uma forma que você mantenha profissionalizado, né. E em cima disso, eu queria falar a respeito dos moleques do São Bernardo, né, como é que é esse, porque você falou das estruturas agora, e os moleques é o que a gente espera que seja o futuro do clube, né. A gente aposta nele e aposta dinheiro também, né. Vale deixar claro que o clube, ele não é uma instrução de caridade, né. Por mais que seja pesado isso, é a verdade. A gente está mantendo a garotada lá para aprender, para lapidar, né, como as pessoas falam e lançar profissionais no futuro. Como que é esse tratamento do São Bernardo com os moleques em si? O que vocês almejam para a carreira desses moleques? Como a gente está sem base, então nós vamos para o mercado, na verdade, naquela faixa etária que nós acabamos de conversar, naquele cara que está no ponto de transição de sub-20 para profissional. Boa. Então ali é um jogador que já está muito mais preparado, está semi-pronto, a gente traz para a estrutura, já deixando claro para ele que vai existir um processo de maturação. Perfeito. Desculpa só, qual a idade, mais ou menos, desses moleques que geralmente vocês têm um perfil para ir atrás? A gente vai ali de 16 a 20. Ok, perfeito. De 16 a 20. Esse é o nosso perfil. Tanto é que nós temos 0-4. Nós temos um jogador 0-4 agora que nós acabamos de trazer recentemente que a qualquer momento pode jogar. Muito bom jogador. Tem mais, também tem outros. Tem 0-3, 0-2. São jogadores que a gente traz para que ele tenha um período de maturação na mão do Marcio e da comissão técnica, até maturação também física, que muitos deles também já faltam. E aí a gente vai inserindo no trabalho e nos jogos de forma gradativa, para que também a gente não perca a mão e não faça nada de forma precoce, mesmo que a gente não precisa fazer de forma precoce porque nós não temos pressão externa nenhuma. Está tudo no nosso time, tudo no nosso tempo. Então é feito um estudo interno. Sim, agora chegou o momento. Vamos começar a inserir e isso, graças a Deus, nos nossos departamentos está muito redondo e a gente vem fazendo com propriedade. Uma prova dessas é o próprio Cristiano Barleta e o Matheus Regis. Isso é legal porque você tem o resultado esportivo e o financeiro no final das contas. Isso é muito legal. Você passou pelo Guarani. Você falou aí de pressão externa, né? E aí falando ainda do Zanardi. Eu ouvi o Vampeta falar uma vez quando o Diniz estava no Aldax e ele falou o seguinte. Ó, o Diniz quando estava no Aldax, ele poderia fazer esse esquema doido que ele faz aí. Não tinha pressão. Você podia fazer essas loucuras, às vezes dá muito certo porque você viu um negócio incrível acontecer. Por quê? O técnico tem confiança, os jogadores têm e sabe que se errar não vai ter essa pressão. Então, o Diniz tinha essa tranquilidade para trabalhar no Aldax. Quando ele passa para o São Paulo e para os outros times que ele passou, ele não consegue desenvolver. Agora no Fluminense está conseguindo, mas ele demorou para conseguir colocar esse esquema aí sem ser muito cobrado. E deu muito errado no São Paulo, a gente viu. Mas aí deu errado e tem a torcida para cobrar, o que muda. A diferença que você vê para o Guarani e para o São Bernardo tem uma diferença. O Guarani tem uma pressão bem grande também que o Guarani é um clube tradicional. O Zanardi trabalha tranquilo no São Bernardo por isso que você está falando de não ter essa pressão tão forte externa. E eu não estou falando que a torcida é pequena ou que ela não engaja, que ela não cobra o que você falou que você é cobrado. Mas tem essa tranquilidade para trabalhar lá dentro. Não tem essa pressão absurda para o cara errou, meu Deus. Ele tem. Mesmo porque a torcida, como você acabou de dizer, é uma torcida relativamente grande, mas ela não tem essa... Não inflama. É, isso mesmo. Você usou a palavra correta. A torcida do Guarani é uma torcida que inflama. No Guarani, o que aconteceu é que não deram o tempo. Não deram o tempo. Isso é a grande verdade. E o futebol não existe resultado de hoje para amanhã. Existe sim você tentar colocar um trilho daquele lá. um trem daquele lá no trilho não parado. Ele estava caminhando e a gente tentando ajeitar o trilho ele andando e a gente ajeitando o trilho na frente para ele continuar. Então, assim, o que falta no futebol é paciência. Porque ninguém vai implementar um modelo de trabalho em uma semana. Ninguém vai implementar um modelo de trabalho em um mês. O torcedor precisa acreditar e ter convicção de que o profissional que está lá dentro é óbvio. Você tem que escolher bem o profissional, isso é claro. E ele está ali para tentar trazer um conceito de trabalho para que as coisas deem certo. E muitos clubes não dão tempo para isso. Esse é o grande problema no futebol brasileiro. Eu não mandaria o VP embora. Se a pergunta fosse para mim... Do Flamengo? É. Eu não mandaria. Por quê? Quanto tempo que ele chegou? Eu também não mandaria. Eu também não. Eu também não. 3 meses se você voltar lá no Palmeiras... Mas o Dorival não tinha saído mesmo, na minha opinião. É que agora já foi. São coisas distintas. Se você falasse para mim, você teria tirado o Dorival? Não. Também não. O assunto é o VP. O assunto é o VP, no caso. O VP, na minha opinião, o cara ainda não tem tempo ábil para ele implementar o que ele pensa. E ele é um cara duro no que ele pensa. Eu tenho vários amigos dentro do Corinthians que diziam, ele não abre nada. Ele é um cara cético com aquilo que ele imagina como modelo de jogo. E pode dar certo. Só que tem que ter... Eles não trouxeram ele aqui para trabalhar 90 dias. Não foi para isso que foi feito todo esse estardalhaço. Nem ele assumiu um risco desse tamanho de sair de um Corinthians e ir para o Flamengo para ficar 90 dias. Pode dar errado? Pode dar errado. No momento que perder a convicção, tem que mandar embora. Mas eu não mandaria embora. Eu não acredito que o futebol que a culpa ali 100% é do VP. Eu não acredito. O elenco não tem culpa? A diretoria não tem culpa? Até me incluo na minha posição. Quem comanda não tem culpa? Todo mundo tem culpa. Eu acho que é o momento deles se juntarem, é o momento deles se unirem. Porque o momento difícil é o momento que você vê quem é que está realmente engajado dentro do processo. E o Flamengo tem total condição, força para sair de qualquer situação. é surreal falar que o Flamengo não tem força para sair de uma situação como essa. Um treinador competente, um cara competente, fez um grande trabalho no Corinthians. Também acho. Fez um grande trabalho no Corinthians. Com um time que vinha sendo questionado para caramba. Com um treinador que tinha ficado pouquíssimo tempo antes dele. Certo? Certo. Então eu acho que é um cara que tem que... Eliminou o Boca na bomboneira com 10 jogadores no departamento médico. Então na verdade é a mania de só enxergar o lado ruim do negócio. Agora porque o cara perdeu. Então o futebol brasileiro precisa mudar um pouco. Mas o Lucas é que ele perdeu muita coisa em muito tempo. É, perdeu. Concordo, concordo. Isso intensifica, né cara? Eu falei, mas eu não queria estar no lugar do braço. Eu também não. Eu falei, mas eu não queria estar no lugar dele. Caralho, a merda segura a onda, né? Que loucura. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Ver que, tipo assim, a gente tinha visto um Flamengo muito vencedor em 2019 e continuou ganhando. Mas nunca mais teve. O de 2019 não teve mais aquele Flamengo em si. Porque era a cara do Jorge Jesus, né? E aí eu quero te perguntar isso também que eu acho bem interessante. O que você acha dessas vindas de treinadores de fora pra cá, cara? Porque assim, quando vocês estavam montando o projeto São Bernardo, vocês poderiam ter feito que nem o Cruzeiro e apostar num treinador completamente assim. Isso não é desconhecida a palavra. É assim, fora do mercado habitual, sem grife, né? Fora desse mercado. Você optou por trazer um cara que já estava ali, né? E muitas vezes trazer treinadores de fora, deu muito problema trazer, né? Teve problema de outros treinadores com ciúme, não foi? Teve treinador que foi dar palestra, o cara putaço da vida falando com os caras, olha, esses caras querem ensinar pra gente o que é futebol. Assim, completamente maluco. O que você acha dessa vinda de treinadores estrangeiros pra cá? Às vezes dá muito certo. Jorge Jesus, Abel, né? Só que às vezes dá muito errado. Sapinto, o VP não deu errado. Paulo Souza. Mas Paulo Souza, Domenech, Gesualdo. E o Gesualdo é um cara conceituado lá fora, né? Muito. Então, o que você acha? Se você falasse antigamente sobre o Gesualdo, em Portugal, Gesualdo, Abel e VP, Gesualdo? Em Portugal, tô falando, né? E o cara veio aqui e não deu certo. E o Abel... Ficou com tempo. Acho que nem... Acho que ficou 60 dias, né? O negócio assim... É, ficou muito pouco. E o Abel veio aqui e fez um excelente trabalho e é o melhor treinador do Brasil hoje na atualidade. Então, assim, eu acho que esse tema é um tema que, na discussão dos treinadores, eles têm algumas coisas que os treinadores brasileiros estão corretos. Qual que eu acho que é o principal ponto? Por que que a Europa não trata, então, da mesma forma o treinador brasileiro como o Brasil está tratando o treinador europeu? Ou seja, ele de qualquer outro país. Por que que o treinador brasileiro, quando vai pra Europa, exige-se coisas certificado do... Tudo que você imaginar. E quando o cara vem pra cá, não se exige isso. É questão burocrática. Essa é uma discussão que ela cabe e eles estão corretos. Agora, eu, particularmente, não sou contra. Vão jogadores daqui pra lá, vêm jogadores de lá pra cá e esse intercâmbio cultural, ele é necessário pro futebol, até pra alimentação do futebol. Eu não sou contra. Acho que os caras estão extremamente preparados. O que os treinadores brasileiros precisam entender é que eles também precisam se preparar à altura. E vários já estão fazendo isso. É que os caras às vezes demoraram pra captar isso. Esse movimento não é de agora. Esse movimento já é de um tempo pra cá. E alguns não se prepararam realmente. O cara acha que só porque ele é ex-jogador ele é treinador. E ele não é treinador. Porque ele é ex-jogador. Entendeu? Com todo respeito a quem pensa dessa forma, mas eu não enxergo dessa forma. Eu acho sim que o cara... Ah, ele é ex-jogador? Ele sai na frente? Acho que ele sai na frente. Porque ele tem vestiário. Porque ele tem o campo. Porque ele tem várias coisas, atributos que o outro que nunca jogou tem. Mas ele precisa se preparar. Ele precisa entender taticamente como é o jogo. Ele precisa fazer a leitura do adversário. Ele precisa de N situações. Quando ele tava jogando ele não fazia a leitura do adversário. Muitas vezes. Então tem coisas que ainda culturalmente nós temos muita dificuldade pra lidar com isso. Mas tá instaurado. Eles já vieram. Eles vão trabalhar aqui e eles têm que ser tratados com muito respeito. E você falou uma coisa muito importante, cara. Porque assim, esse negócio de ex-jogador não dá. Eu vou falar agora vendo de fora. o Falcão. Baita jogador e não vingou como técnico. Dunga. Hoje ele é o executivo do Santos, né? É. Mas não vingou como técnico. O cara não tem esse... Ele tem uma visão de dentro do campo, a outra lá de fora. Não vinga. É legal dele perceber também, né? Que não deu ali e ele foi numa nova vertente, né? Exatamente. Bacana da parte dele. Cara, campeonato estadual. A gente discute muito o quanto ele atrapalha no restante do calendário. só que por outro lado existem times como o São Bernardo que dependem bastante também do Paulista. E eu vejo muita gente incluindo mídia. Às vezes até a gente fala isso porque parece que atrapalha mesmo, né? O tempo de um estadual o time poderia estar fazendo uma pré-temporada ou se preparando, enfim. Qualquer outra dessas questões. E eu queria ouvir de você que está dentro do Paulista, que está no São Bernardo um time em ascensão. O Brasil inteiro agora está vendo o São Bernardo bater no Corinthians, velho. Isso é foda. O que você acha dessa ideia de que o Paulista ele realmente atrapalha o restante do campeonato? O Paulista é um, sei lá, um campeonato que não deveria existir porque eu já ouvi isso diversas vezes. Você que está dentro, cara. Qual que é a sua visão disso? Cara, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que o Campeonato Paulista é um dos melhores campeonatos a nível técnico do Brasil. O Paulistão, é óbvio que alguns jogos da Série A do Brasileiro tem um nível muito alto. Mas eu trago o Paulistão a nível de Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. Facilmente. Dos grandes da Série B e dos jogos da Série A. São jogos extremamente técnicos com jogadores extremamente com bagagem, com história. Os clubes grandes, estou falando do Campeonato Paulista. Agora, nós temos um problema de discussão sobre os outros estaduais que são extremamente deficitários. Por que se fala em acabar com os estaduais? Porque os outros estaduais não têm, as outras federações não conseguiram fazer um campeonato a nível de Paulistão. Essa é a verdade. Então, assim, vai acabar com o Paulistão? Eu, particularmente, não acredito. Eu não acredito nisso. Tão cedo. O Campeonato Paulista é um campeonato disputado num nível muito alto, com receitas interessantes, tanto para os grandes quanto para os pequenos, com uma visibilidade interessante. Nós estamos falando aí de jogadores. De onde que saiu o Martinelli? O Martinelli foi para o Arsenal jogando no Ituano. E assim já teve outros. O Barleta acabou de sair de nós e vai para o Corinthians. E assim já tiveram vários outros. Bruno Mendes, se não me engano, numa época do Guarani, disputou com o Neymar aquela época. Bruno Mendes e foi Botafogo do Rio e depois foi para fora. Então, assim, são alguns que eu estou lembrando rapidamente. É um campeonato competitivo. É um campeonato que eu acho que disputa agora. O problema é que os outros estaduais não estão conseguindo acompanhar. Essa é uma verdade. Campeonatos que não tem nem receita. Por exemplo, eu disse que o Campeonato Paranaense esse ano não teve nenhuma receita. Zero. Isso é maluquice. Isso é uma loucura, né? Em compensação, o Campeonato Carioca também acho um campeonato bom. É óbvio que não é no mesmo nível do Campeonato Paulista. Mas é um bom campeonato. Tanto é que o Flamengo está todo mundo lá disputando. Vai lá assistir um jogo do Campeonato Carioca de Fla-Flu lá e vocês conhecem bem. Tem alguma diferença no nível de rivalidade ali para o Campeonato Paulista da Série A? Para o Brasileiro da Série A? Nenhum. É o jogo em si. É a história dos dois clubes que estão ali no estadual. E o estadual, por mais que não exista nos outros países, porque são campeonatos nacionais, no Brasil está enraizado. Como vão mudar isso? Não sei. Mas eu não enxergo o Paulista como um campeonato deficitário, ou de baixo nível, não. Pelo contrário. Concordo. Tem mensagem para nós aí, Mumu? Boa. Cadê a vozinha sedosa? Chegou a hora, hein, Mumu? O usuário 3963440 mandou Lucas é um exemplo de trabalhar duro e buscar seus sonhos. Ah, tá. Lucas é um exemplo de que trabalhar duro e buscar seus sonhos vale a pena. Muito orgulho de seu sucesso, amigo. É só o começo. Deve ser teu amigo mesmo. Ele é bem, amigo. Será? Podia ter botado o nome. Colocou o nome só. É uma mensagem tão assim, bem legal. Humilde, humilde. Humilde. O Alê Salvador mandou Salve, salve, família. Lucas, como o São Bernardo está se preparando para encarar o time mais preparado do futebol brasileiro? O bicho vai ser bom se ganhar do Palmeiras? Opa. Outra pergunta. Se alguém quisesse comprar o clube e levar para outra cidade que desse mais estrutura, vocês estariam abertos a ouvir a proposta? Nossa, isso é pesado. Essa última é de matar. Bom, vamos falar primeiro sobre a preparação para o jogo contra o Palmeiras. Ganhar, né? Ganhar. Ganhar, meter pau, Christian. São Bernardo não entra em nenhum jogo se não for pensando em ganhar. o Palmeiras pode esperar a sua hora vai chegar. Vamos fazer igual o Davi Luiz. Eu acho assim, eu acho que nós estamos preparando. Hoje, inclusive, eu liguei de manhã para o Márcio, ele falou, eu não te atendi porque eu estava, o Márcio separou os últimos cinco jogos do Palmeiras. O cara é um cara muito, a nossa comissão técnica é muito voltada para isso. Nós estamos tentando extrair o máximo de informação possível que a gente tenha, trazer isso para os nossos jogadores, confiança. Nós vamos ter um trabalho psicológico de coach a semana toda, interno, deixar o ambiente o mais leve possível com o maior número de responsabilidade também. Então, acho que nós estamos fazendo, pensando no todo para fazer um grande jogo contra o Palmeiras. O que o São Bernardo tem que fazer é um grande jogo contra o Palmeiras. Se nós vamos ganhar, pô, seria maravilhoso. Mas a responsabilidade é deles. A responsabilidade é do Palmeiras de ganhar. E isso está sendo interessante demais. para nós. Vamos transferir a responsabilidade. Muito legal isso. Vamos transferir a responsabilidade e vamos jogar o jogo da forma como a gente vai jogar. O próprio Abel falou ontem numa entrevista, ele disse que tem que respeitar muito, que o time joga, que o time é a segunda melhor campanha do estadual e o time joga. Ele falou, o time, os caras jogam. E é verdade, o nosso time é propositivo. É verdade. A gente não vai, não vamos lá no Alias esperar ele jogar. Não vamos mesmo. Então, nós vamos jogar, como nós sempre jogamos o estadual todo. e sobre a outra pergunta, se nós estamos abertos a levar o clube para outra cidade, isso aí é inviável, não está dentro do nosso escopo. Acredito que não se faça isso. Tirar um time, tirar a identidade de um time é muito complicado. Então, isso não passa nem nos nossos piores pesadelos aí no momento. Perfeito. Já aconteceu isso alguma vez? Aconteceu. O Grêmio Barueri mudou para Grêmio Prudente e o Guaratinguetá também mudou. Isso aí não está ligado. O Guaratinguetá mudou para Americana. E o Oeste também mudou de Itápolis para Barueri. Mas com clubes... Com clubes... Ah, não. Sim. Mas com clubes maiores isso nunca rolou. Não. Sempre é uma parada mais... Perfeito. Tem mais, Mônus? Foi? Boa. Lucas, muito obrigado por vir aí. Bom demais, cara. Obrigadão. Pô, tu assina ali a nossa camisa, por favor. Boa. E tu quer falar a rede social, cara? É, fala tuas redes sociais aí para a galera seguir. Rapaziada, Andrino Lu. Andrino, meu primeiro somente, meu primeiro somente, que é o que eu uso, né? E L.U. de Lucas. Segue lá, que eu acho que tem bastante coisa legal sobre futebol. Também sempre respondo, porque tem muita curiosidade. Mas é no Instagram? É Instagram. 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 E eu tenho muita... assim, eu tenho muita curiosidade do futebol brasileiro. É um patrimônio, né? E muita gente tem muita curiosidade. Eu acabo que eu procuro responder o máximo que eu posso ali. E eu estou sempre aberto aí também. Próxima vez, se quiser me convidar. Quando eu estiver na Série A, me convida de novo. Opa, sem dúvida. Sem ver. Se subir, já está valendo. Então, Lucas, obrigado mais uma vez por vir aí. Vocês que assistiram aí, é só você clicar aqui no comentário fixado. Vai, está a rede social do Lucas. É só você clicar se chegar lá. Aproveita e segue a gente também. Segue a gente. Está tudo aqui embaixo também, tudo na descrição aí. Já se inscreve, dá o like no vídeo aí e a gente se vê amanhã. Tá bom? Boa. Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau. E aí E aí O que é isso?